Tem pandemia, né? Então não há muito o que falar. Boa noite, boa noite aqui no campus, no MIT. Não há muito o que dizer. Ó, esse começo foi bacana aqui, esse aquecimento aqui foi legal, bem legal. Fala, Arthur, tudo bem? Tudo. O senhor tá bem? Eu tô bem, e você? Descobre minha na plataforma, né? Agora tá, liberou mais duas matérias pra mim. Que bom, que bom. Seja bem-vindo aí, e tomara que você consiga assistir tudo que tem que assistir, se colocar aí em ordem com essas questões burocráticas, e espero te ver aí mais sextas-feiras. Mas já te vi em outras aulas, não? Acho que já, né? Não. Essa é a sua primeira aula? Primeira aula. Eu não sei se você vai pegar melhor, mas tudo bem, vai, vou deixar você assistir as anteriores pra você criar uma ideia do que é isso aqui, tá bom? Tá bom. Ô, criançada, vamos lá. Eu quero começar com vocês três, e eu quero começar de um jeito um pouquinho diferente aqui. Quero começar com uma pergunta, e depois eu vou falar um pouco da minha... Não, deixa eu começar já mostrando... A gente falou tanto de cultura, e eu perguntei pra vocês, perguntei o que vocês estão lendo, o que vocês assistem, as dicas culturais que vocês podiam me dar. A Priscila chegou aí, boa noite, Pri. Cadê ela? Vai. Ela apareceu ali, vai aparecer aqui em qualquer momento. Ah, apareceu ali. Oi, Pri, boa noite, seja bem-vinda. Caraca, eu encontrei outra coisa pra você, Priscila. Encontrei assim, no meio de tanta... No universo de coisas que eu pesquiso pra aula de vocês, eu encontrei algo que vai ser legal, e adivinha qual é o tema, né? Mas deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho do que forma um professor. E aí, Rebeca? Aliás, Rebeca. Rebeca, Arthur, Patrícia. Alguém tá no Canvas lá falando comigo. O Canvas me avisou aqui. Não. Um barulho falando aqui no meu ouvido. É, preciso perguntar... Estudou essa letra pequena aqui, cara. Eu não tenho mais idade pra letra pequena. Conhecem? História da Matemática, do Boyer? Só com sim ou não aí. E outra coisa, me parece que vocês estão estudando História da Matemática agora. Oferem? Oferem? Vocês... Vocês... Sabem se... Hoje eu vou tocar num tema que eu vou... Vou margear um pouco, vou tangenciar, melhor dizendo, um pouco a História da Matemática. E eu... Da Matemática no Brasil. Eu queria saber se eu não vou invadir o espaço do professor. Vocês têm ideia do plano de ensino? Vocês sabem, por exemplo, se vocês vão ter alguma coisa sobre a Matemática Moderna? O movimento da Matemática Moderna? Ou já estudaram alguma coisa a respeito disso dentro do programa? Sim ou não? Ou não sei? Patrícia não sabe. Bom, tá. Quem ainda vai ter, você não sabe. Mas que teve, não, né? Oswaldo Sanjorgi. Euclides Roxo. Esses nomes dizem respeito a alguma coisa? Movimento da Matemática Moderna? Não. Não. Tá. Tá. Caraca, é um problema, porque eu não sei. Será que vocês estão tendo História agora, né? E eu não conheço o programa de História. Ele falou sobre o contexto histórico ontem. Eu preciso saber o plano de ensino. Eu vou pedir para a coordenação. O plano de ensino de História. Para ver aonde que... Porque o que eu vou falar hoje é muito específico do que está acontecendo no Brasil, né? Talvez dentro do curso dele ele fale alguma coisa e eu não quero invadir o espaço. Até porque ele que vai falar, né? Não, eu, ele ou ela, né? Ó. Aqui eu tenho um outro. Esse aqui era para ser didático, mas é barra pesada também, esse aqui. Mas ele é didático para uma área específica. Uma matemática aplicada à administração, economia e contabilidade. Esse é pesadinho. Os exemplos são bem pesadinhos. Vamos lá, mais um aqui. Nossa, esse aqui eu ganhei de um aluno, cara. Esse aqui eu ganhei de presente de um aluno. Alguns daqueles alunos brilhantes, assim, sabe? O cara... Você fala assim, não é possível que esse cara é meu aluno, velho. Como se só pudesse ter aluno ruim, né? Não. Mas é aquelas joias que vocês vão se deparar por aí. O que é matemática? Uma abordagem elementar dos métodos e conceitos. Do Richard Curran e do Herbert Hobbins. Cara, esse livro é muito denso. Esse livro é muito, muito denso. É legal para nós, professores, estudarmos, mas... Daqui para passar para o aluno é pesadaço. Bem pesado. Bem diferente daquilo que... Com o que eu já me deparei. Tem aqui um outro. Esse eu comentei, acho que eu comentei na aula passada. Esse eu preciso voltar a ler. E... Mas dessa vez lê de verdade, de ponta a ponta. E... A história de um número. Dei em maior. Cara, ter um livro inteiro só para tratar de um número na... Um número da matemática constante e... 2,17828. Cara, esse aqui vale a pena, né? E aí ele aborda esse número, tudo o que envolveu ele. E... Tudo quanto é aplicação e tudo mais. Então, é assim. É para a biblioteca de vocês também aí no futuro breve. Eu falo muito do E no... Quando dou aula de cálculo diferencial. A gente usa o E. O E aparece o tempo todo lá. A derivada dele é ele próprio. Coisas que são particulares desse número, né? Só que aqui tem todo um contexto. Tem toda uma... Uma parte de aplicações de matemática. E... Você vê ele... Você vê esse número em um monte de situações diferentes. Então, eu preciso ler. Voltar a ler. Mas de verdade, dessa vez, sabe? Ler como estudo. Puta, esse aqui eu amo. Esse aqui eu gosto demais, cara. O Lent Atalai. A matemática é a Mona Lisa. Esse acho que eu cheguei a falar para vocês, né? A matemática é a Mona Lisa. Esse... Nossa, eu já tenho esse aqui já faz um tempinho também. De mostrar algumas das coisas para vocês aqui. Olha lá. Ele faz uma análise geométrica das obras. Várias das obras do Da Vinci. Aqui, por exemplo. Vocês não vão conseguir ver. Mas aqui... Aqui tem umas linhas em branco. Aqui... Alguns traçados de pontos de fuga na obra da Santa Ceia. Análise de perspectiva. Caiu o marcador da página. Aqui, beleza. Então... Cara, é... É pesadinho também. Não é uma leitura que você vai falar. Ó, que legal. Que leitura gostosa. Você tem que estar com bastante café no corpo. Mas é legal. Surgiram. Aqui, ó. Sempre, sempre, sempre. Para quem vai continuar os estudos, tá? Para quem vai continuar os estudos. Lembra que eu comprei esse livro? Não lembro que ano foi. Ano 2000? Pouco antes, pouco depois. Foi, sei lá. Perspectivas. Pesquisa em Educação Matemática. Concepções e Perspectivas. Esse livro aqui eu peguei para estudar alguns artigos. Quando eu quis tentar fazer um mestrado na Unesp. Cheguei até a fazer a prova lá na Unesp. Só que foi totalmente sem preparo. E a prova era fácil de passar, meu. A prova era fácil. Se eu não estou enganado, a gente usava um dicionário para fazer a prova de inglês. A prova de conhecimentos específicos, você tinha lá cinco temas e aí eram sorteados dois dos temas. Você tinha que mandar antes os temas. Então, a ideia era, se você preparasse bem os seus temas, era chegar lá e destrinchar a prova, né? Eu não tinha essa experiência, né? De como preparar antes. Então, aqui tem vários artigos. De tudo quanto é assunto. Filosofia e Epistemologia na Educação Matemática. História da Matemática e Educação Matemática. O que mais? Ensino e Aprendizagem na Educação Matemática. Depois, dentro disso, vem lá os tópicos. Formação de professores. E a Informática na Educação Matemática. E eu fui para fazer na área de Informática, né? Então, o meu artigo era muito específico aqui sobre tecnologia da informação e o uso do computador na sala de aula. Mas esse tipo de coletânea, vocês pegam nas feiras de livros em... Na USP, por exemplo, tem bastante, tá? Esse eu gosto. Esse aqui tem uma historinha também. Esse é bem legal. O cara que escreveu isso aqui, ele foi genial. 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 Tem muito de história da matemática aqui. O Teorema do Papagaio. O Denis Guetti. Um trailer da história da matemática. Bem legal. Tem uma história no contexto, junto com a parte, toda a parte histórica. Tem explicações matemáticas. Deixa eu pegar um trecho aqui, olha lá. Tem... Vou pegar um melhor aqui. Tem um trechinho com fórmulas aqui. Sei lá, aqui ele tá falando de Euler, por exemplo. Queria ler um pedaço pra vocês, mas vai ficar pra depois. O último Teorema de Formar. Pegar um trecho de... Bom, não adianta mostrar muito pra vocês também. Não vai adiantar. Queria mostrar aqui, aqui. Mostrar um trechinho de fórmulas ou coisas parecidas, ó. Então, é um romance. É um romance acompanhado de história da matemática. É bem legal. Esse é bem legal. Esse foi um que eu indiquei pra uma galera que tava fazendo educação matemática numa pós-graduação. Meu primeiro ano no ensino superior foi dando aula numa pós de... Logo que eu saí do mestrado. Numa pós de educação matemática. Eu lembro de recomendar esse livro e esse livro ter sido muito bem aceito. Agora, esse aqui... Essa bibliazinha aqui também tem que estar aí na biblioteca de vocês, cara. Esse aqui é um livro de história da matemática. O primeiro que eu mostrei é o do Boyer, que é o mais famoso. Mas tem esse do Howard Ives. Introdução à história da matemática. E assim, cara, a gente, professor de matemática, não quer estudar essas coisas, né? A gente quer fazer conta e quer ensinar o nosso aluno a fazer conta. E aí, lembra da etnomatemática, cara? Lembra do que a gente tem que entender o contexto cultural e histórico pra eu inserir aquilo pro meu aluno fazer sentido? Então, na boa, uma crítica a mim e a vocês. Ele não devia ter empoeirado como tá. Eu devia ter ele mais à mão. Vocês também. E vocês também. Então, quando a gente fosse falar... Vou pegar alguém específico aqui, vai. McLauren, por exemplo. Se a gente fosse falar do McLauren, eu teria que saber falar dele. Leonardo Oller, de novo, olha lá. Eu teria que saber falar do Oller, contextualizar, saber onde que ele tá. Paulo D'Alembert. Teorema de D'Alembert? Teorema de D'Alembert, se eu não tô enganado, são... Quando a gente quer resolver polinômio, encontrar alguma coisa em polinômios, não é isso? Teorema de D'Alembert? Quem pode dar uma ajuda aí? Então, cara, a gente tinha que conhecer mais, tá vendo? A gente tinha que conhecer mais. Tô falando por mim também. Esse livro aqui, esse livro, cara, provavelmente eu roubei de alguma biblioteca por onde eu passei. Não vou falar o nome da escola que tá aqui, não. Mas é, foi isso mesmo. Roubei da biblioteca. Tá na gravação que eu roubei e tá. Ah, velho, eu não podia deixar isso numa biblioteca pública do Estado, porque eu não imagino os professores utilizando. Olha que coisa feia que eu tô falando. Não imagino. Ele vai ficar comigo e ficou comigo mesmo. Ele tá aqui comigo até hoje. Acabei de ver o nome da escola que eu passei ali, não tem isso, né? Mas, sabe, o professor que roubava livros, então. Esse aqui é só uma parte da matemática, fora os didáticos, né? Que a gente tem que trabalhar. Aí sim, aquelas bíblias de livros de cálculo que as editoras mandam e a gente usa. Mas, cara, monta a sua biblioteca. Monta a sua biblioteca. Cria pra você um universo cultural da sua área, né? Entenda, compreenda, conheça a sua área. Você não tem nada a perder, não. Tá bom? Ficou vergonha agora que eu falei que eu roubei. Pra aumentar mais ainda a minha vergonha agora. Eu queria abrir a aula de hoje com vocês de um jeito um pouco diferente. Porque a aula vai ser chata daqui a pouco. Eu vou ter que fazer leitura de slide, coisas que eu não gosto. Mas eu fiz um trabalho essa semana de compilar um monte de artigos. Eu devia ter trazido as bibliografias pra vocês. Eu prometo depois só fazer isso, tá? Porque no primeiro momento eu só queria trazer o que me interessava. Não é bonito o que eu fiz, não. Eu devia ter trazido a bibliografia junto pra... Tem lá o autor e o ano, só que eu tinha que escrever no final dos slides lá. A bibliografia, eu prometo que eu atualizo pra vocês. E a ideia qual é? Hoje a gente vai falar do histórico da etnomatemática. O Scott Ward é um azar ganado de começar hoje, hein? Não sei se o Wagner também, não sei se o Wagner tava na outra. Eu não lembro mais o Wagner. Mas o César eu lembro, o Rebeca eu lembro, a Pri eu lembro, a Patrícia. Onde estou utilizando o celular do meu tio? Só que eu consigo acessar o ambiente agora. Cara, sem problemas. A ideia aqui é a seguinte. Vocês pegaram a pior aula, a aula mais chata pra me conhecer. Não que as outras foram melhores, né, pessoal que tá aí. Mas hoje realmente é pesado. E aí eu fiz um compilado pra aula de hoje, um compiladão. Vários artigos e teses que eu tenho pra reparar as aulas de vocês. Pra vocês tentarem entender qual é o contexto da matemática, da etnomatemática. Por que que ela tá surgindo? Por que que ela teve esse nome? O que que tava acontecendo no ano, no momento em que ela surgiu? E por que que ela surgiu? Então eu fiz esse compilado que, assim, talvez você lendo depois fique mais legal do que eu lendo pra você aqui, tá? O que que eu descobri, velho, nessa pesquisa? Que a coisa vai muito longe quando a gente começa a puxar os fios. Uma coisa vai levando a outra, que leva a outra. Tipo, momento que eu tive que parar. Quer um exemplo do que vai acontecer hoje? Você sabia que a etnomatemática tem relação com o lançamento da nave Sputnik? Já viram falar da nave Sputnik? Uma nave russa? Foi a primeira nave que levou os cosmonautas pra fora do planeta, não foi isso? Se vocês olharem depois daquele Estrelas da NASA lá, aquelas meninas, vocês vão ver que fala muito da Guerra Fria naquela época. E, cara, o meu texto passa por isso aí hoje também. Olha que coisa absurda, que coisa maluca. Olha onde a gente foi parar. Estrelas Além do Tempo. Obrigado. O César é fantástico. E, ô César, eu vou fazer uma coisa hoje que eu não fiz naquele primeiro dia. Eu vou pedir pra você fazer. Se você tiver com o microfone aí, vai ser da hora. Se você não tiver, a gente vai tentar fazer no texto e eu vou traduzindo aqui, tá? Mas eu pensei em você hoje. Até porque a gente não conseguiu te apresentar no primeiro dia. Aquele filme Estrelas Além do Tempo, César, ele conta a história, pela ótica daquelas mulheres, e algumas, não todas elas, negras, né? Que não tinham banheiro, que não tinham... O banheiro era separado, né? O que era banheiro de branco, banheiro de negro. Elas não podiam fazer a faculdade. Eu lembro que uma delas, no final do filme, já tenta fazer engenharia. Se aceita em um curso específico de engenharia. Não sei se era engenharia mecânica, não me lembro. E ela só podia fazer à noite, que a faculdade não aceitava que ela fizesse durante o dia. Ela tinha lugar específico na sala para ficar. Que doideira. Porque era mulher e porque era negra. Que doideira, que doideira, que doideira. E não faz tanto tempo, né? E não faz tanto tempo, assim, a gente está falando da década de 60 e 70. Foi ontem. E a gente esquece. Então, olha onde foi parar a minha aula. E eu queria começar com vocês hoje. Eu vou abrir um sorriso aqui de safadeza minha. Porque eu queria fazer primeiro uma pergunta para você. Para vocês. Vocês podem me dar exemplo? Pensando em etnomatemática. Sai do normal do seu currículo. Quem me dá um exemplo de aplicação de números naturais? Sei lá, exemplos de números naturais. Onde que eu encontro números naturais na vida? Lembrando, lembrando que eu posso pegar para o meu aluno e falar assim. Olha, meu aluno. Eu quero falar de dois. Olha, eu tenho dois objetos aqui. Isso é dois. Eu tenho mais dois objetos. Esse é o número dois. Ele representa duas unidades. Legal. Aí eu me deparo com um artigo que fala assim. Tem uma determinada tribo. Que eu não sei qual é agora. Que eu precisava ter registrado. Mas não registrei. Uma determinada tribo. O personagem da tribo. Ele tem um cacho de bananas. E uma maçã. E para ele. Aquilo são duas unidades. Porque banana e maçã são coisas diferentes. Ele não conta aquela quantidade imensa. De várias dúzias de banana no cacho da banana. Para aquele membro da tribo. O dois para ele é banana e maçã. Olha que interessante. Não interessa para ele. A quantidade de bananas que ele possa ter. E que dezenas de bananas ele tinha lá. Mas o fato dele ter duas frutas diferentes. Para ele. Aquilo são duas unidades. Representam duas unidades. Bem interessante, né? E para provar para vocês que a vida de professor é pagamico. Trouxe aqui no Canvas para vocês uma letra de uma música. É bom que eu estou aqui no Canvas porque eu não estou vendo vocês aí no Meet. Nem vou ler depois. De um cantor que eu gosto muito. Bantei algumas músicas dele esses dias aí por causa da lua cheia. Eu trouxe para vocês essa letra aqui do Raul. Só que eu não vou ler. Óbvio que não vou ler. Eu vou cantar para vocês porque a minha voz é para isso. Os números. Vou precisar de uma batucada. Meus amigos, essa noite eu tive uma alucinação Sonhei com um bando de número invadindo o meu sertão De tanta coincidência que eu fiz essa canção Fala do número um Fala do número um Não é preciso muito estudo Só se casa uma vez E foi um Deus quem criou tudo Uma vida só se vive E só se usa um sobretudo Bora o doze E só de pensar no doze Eu então quase desisto São doze meses do ano Doze apólos de Cristo Doze horas é meio dia Haja dito e haja visto Agora o sete E o sete é... Cadê? Sete dias das... Ah, tá faltando coisa aí Agora o sete Sete dias da semana Sete notas musicais Sete cores do arco-íris Nas regiões divinais E se pintar tanto o sete Eu já não aguento mais Ah, não veio a letra toda E no dois o homem luta Entre coisas diferentes Bem e mal Amor e guerra Preto e branco Bicho e gente Rico e pobre Claro e escuro Noite e dia Corpo e mente O que mais? Será que tem mais um pedaço da letra? Deve ter mais um pedaço da letra Achei que tivesse tudo aqui Vamos lá, vamos pegar o resto aqui Agora o quatro E o quatro é importante Quatro ponto cardeal Quatro estação do ano Quatro pé tem um animal A perna tem a mesa Quatro dia é o carnaval Encerrar Eu falei de tanto número Talvez esqueci algum Mas as coisas que eu disse Não são lá muito comum Quem souber que conte outra O que fique sem amor Essa música é dele com Paulo Coelho, tá? Acho que eu mereço aplausos Acho que eu mereço vários aplausos Mereço Por favor Aplausos, aplausos, aplausos E mais aplausos E mais aplausos Muito bom, Tainara Cara, que da hora, né? É que eu dei uma engasgada na letra E realmente já comeu a letra aqui, né, cara? Eu achei que Ia aparecer a letra toda aqui, tá vendo? No Canvas e não apareceu, não Fiz um Ctrl-C Pra ver se vinha tudo pro slide do Canvas Acabou não vindo Falar dos números Falar dos números com um ritmo de baião Falar dos números O César O César tira um barato lá na minha cara Falar dos números no ritmo de baião Falar de números num contexto totalmente diferente Vocês viram aqui um pedaço da letra, ó Ele fala assim É... Doze Essa de pensar no doze Eu então quase desisto São doze meses do ano Ele não fala apóstolos, tá? No ritmo da música Ele fala apóstolos Ele fala muito rápido São doze meses do ano Doze apóstolos de Cristo Doze horas e meio-dia Haja dito e haja visto E aí o doze ele poderia falar Sei lá Signos do zodíaco, por exemplo Não sei, não sei, não sei O sete O sete que é um número O sete que é um número Cabalístico, né? O sete que é um número bíblico O sete que é um número que Que tá associado ao misticismo Cara, olha a riqueza de coisas Pra onde a gente podia ir E aí a gente fica naquela coisa do sete Tabuada do sete Faz até musiquinha com a tabuada do sete Mas esquece de contextualizar Onde que a gente pode ter sete Cara, é... Eu acho sensacional Isso é a etnomatemática Da... Do número natural Pro meu aluno E já pensou montar uma bandinha Com esses alunos E os caras ali Brincando, se divertindo Ouvindo o professor cantar Eu gosto muito de cantar Nas minhas aulas, né? Quando tem musiquinha Eu gosto de cantar Vocês vão perceber Tem muita técnica De professor de cursinho Que faz isso, né? Você vai perceber Que você conquista O seu aluno, cara Na simplicidade, né? Você não precisa ser um cantor Eu não sou um cantor, né? Você conquista na simplicidade De mostrar pra ele Que ele não precisa Ter vergonha de errar Que ele não precisa Ter vergonha de se expor Que ele não precisa Ter vergonha de falar Porque... Naquele ambiente cultural Que você criou Tudo é permitido Inclusive o professor cantar Tá bom? Eu sou Rebeca Você, toda roqueira Cantando um baião lá em Minas Já mete um rock ali também Pra ficar uma coisa mais pesada Tá? Bom Queria ter trazido então Pra vocês Um pouco da minha cultura Dos livros Aquilo que ajuda E aí eu já assumo Assumo e vou Transferir a culpa A gente não foi criado, né? Professor de matemática Não foi criado Pra ler, né? A gente não foi criado Pra estar próximo De leitura Pra estar próximo Dos livros E... Tenho certeza Que vocês leem As coisas de vocês Alguns até me indicaram Leituras aí Não sei se eu pedi leituras Na semana passada Não lembro Eu sei que a gente falou De filmes Falou de séries Eu falei de leituras? Eu não me recordo Depois que eu comecei A falar dos livros Aqui é que eu lembrei Mas eu não sei Se eu falei De leituras Falei? Solta um sim Ou não pra mim É isso? Só pra eu saber Não sei se vocês Me mostraram O que vocês estavam lendo Inclusive hoje Inclusive hoje Na... Assim, ela assim Inclusive hoje Na... Na... No Face O Face me deu Uma lembrança De cinco anos atrás Eu fiz uma pesquisa Com os meus amigos lá Perguntando O que eles estavam lendo Naquele momento E apareceu coisas legais Pra caramba E perguntei de novo hoje E aí já vi lá Que apareceu um livro Desse... Desse aluno De um desses alunos Dessa turma Que eu mostrei O Teorema do Papagaio Eu trabalhei com ele Também ele foi Ele era professor De uma antiga universidade Onde nós trabalhamos juntos Ele era professor do colégio Foi meu aluno na pós E aí eu trabalhei com ele Na faculdade Anhanguera Aí sim os dois Como professores lá E ele é o Serjão Um cara famoso Pra caramba Ele é da Umbanda Viu? Ô Pri Ele é da Umbanda É... Acho que é Umbanda Acho Eu posso errar Você sabe que eu vou errar, né? E... O Sérgio Ele me mostrou Que ele tava lendo hoje A matemática dos Simpsons E aí ele me mostra Que a grande parte De roteiristas Uma grande parte Dos roteiristas Dos Simpsons São Bachareis em matemática Vocês sabiam disso? Que coisa maluca, né? Que coisa maluca Uma boa parte Dos roteiristas lá Do pessoal que escreve Roteiro para o Simpsons São os da matemática E o pessoal Que fez aquele Futurama Que é um desenho Do mesmo criador É... Tem uma boa parte Da galera lá Que é da física Diz que o desenho É tudo ambientado Naquele ambiente físico lá Olha que mundo Que mundo maluco Muito bom Então Trouxe a minha Contribuição De cultura Quem quiser depois Algum nome de algum livro Me fala Vou deixar com vocês Hoje também Um mimo Um mimo, tá? Eu gostaria E aí é aquela história Do Quid Procó Eu gosto desse termo Quando Eu me lembro Do filme Hannibal No símbolo O seu nome Vou passar a rebecação Ó Hannibal Não sei se vocês assistiram Hannibal Foi o primeiro com Caraca Primeiro Hannibal Que fez Ahm Tem a Sterling Gente Antigão 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 Vamos pesquisar Hannibal Lecter Antony Hobbichs O Antony Hobbichs Que fez o O Lecter E ele falava Pra Clarice Assim, né Que ele tinha Ela tinha que trocar Só que ele era Safadão Para fazer uma troca E aí ele Ele pedia alguma coisa Meio absurda Pra ela Que mexia Com o psicológico dela Na troca Tô dando pra vocês Aqui no Canvas Vou subir lá E vou mostrar Pra vocês também Uma revista Que eu quero Que vocês Tratem com carinho Eu prometo Que eu vou Atrás Também Do original Dela Porque o que Eu tenho Aqui É uma Cópia É O nome Primeiro O que é mais fácil É uma cópia PDF Está disponível Na internet Para quem quiser E eu vou Deixar aqui Para vocês Lerem Quando vocês Tiverem um tempinho E talvez Cara Talvez Pensando em termos Futuros de avaliação Coisas do tipo Dá uma olhadinha Aqui no Canvas Se vocês puderem Olhar por favor Olha que maravilhoso Isso aqui Cara Eu compartilhei Minhas coisas Compartilhei? Acho que sim Compartilhei tela Com vocês Compartilhei? Sim né? Ou não? Vocês só estão aqui Me ouvindo falar Vou ver Hein galera? Eu compartilhei com vocês A tela? Sim ou não? Acho que sim né? A tela sim Tá Tá Boa Cesar Obrigado velho Ó Dá uma olhada aqui no Canvas Comigo ó Vixe Está demorando Vou subir ali 34 É que é pesadinho mesmo Tem um monte de imagem Cara É uma riqueza É uma riqueza Eu vou deixar disponível E materiais Para vocês também Para vocês poderem consultar E pensar na nossa avaliação Ó E por falar em avaliação Já está na hora Da gente começar A pensar nisso Hein? Já já Vou dar mais uma semana Para ver se as coisas Se estabilizam melhor E a gente já vai começar A falar sobre isso Vamos lá 60% ainda Esperar Virar isso aqui Nossa Lento demais Cara É assim No Canvas É Vai aparecer já já aqui Rebeca No Canvas Aí eu coloco em materiais Para vocês daqui a pouco Lá tá Mas acho que até posso Colocar em materiais Já Porque vai ser mais rápido Do que Esperar ele subir na tela Ó O Canvas Falou no meu ouvido aqui Eu quero de vocês Aqui Primeiro Eu quero de vocês A leitura de pelo menos Pelo menos um Dos artigos que aparecem Nessa revista Tá Pelo menos um Porque Ela vai ficar disponível Para vocês E aí quando eu comecei a aula E a Rebeca chegou aqui Por volta das sete da noite Eu estava numa conversa Via mensageira aqui Com um ex-aluno meu Angolano Quero ver se eu trago Alguma coisa Mas Nossa Tudo demora O Scientific America É uma revista Scientific aqui Galera Aqui Uma revista Scientific America Com o tema Compartilhar a tela Não Vou só aumentar aqui Porque já tá compartilhando Ó Com o tema Etnomatemática A Científica America No Brasil Ela foi vendida em Portugal Pelo jeito Porque Por isso tem euros aqui Etnomatemática O modo ocidental De contar Não é único Povos diferentes Povos de diferentes Regiões e culturas Desenvolveram métodos Próperos Para solucionar problemas Que são usados até hoje E aí Olha a riqueza Velho África Peru Então lá na África Berço da matemática Há 20 mil anos Peru O enigma dos quipos As cordas com nós Japão Esse é do Japão É legal pra caramba A geometria Serviço dos deuses No Oriente Médio Os quadrados mágicos Na terra do Islã Quem já fez quadrado mágico Naquelas revistinhas aí De Sudoku Por exemplo Palavras cruzadas Na Índia A tradição feminina Nas figuras do Colan E no Brasil A sabedoria Dos sem terra Índios e negros Tem um artigo bacana No final O que que fala Dos negros Que é bem legal E aqui A mulher contando Uma história Através do Sona Né Seria aqueles pontinhos E linhas Que a gente já comentou Aqui Que eles usam Pra contar histórias Ó Aí tem Logo de cara Logo de cara Tem um Eu vou chamar de prefácio Vai Mas um pequeno artigo Do professor Ubiratã Chamando Pra Pra tudo que vem Olha lá Aritmética maia Os dois zeros Na cultura maia O enigma desses nós Os quipos Astronomia chinesa Geometria Serviço dos deuses Do Japão Quadrados mágicos Poemas matemáticos África aberto Da matemática Figuras do Colan Então é assim ó Na boa Isso aqui É É pra vocês Já subiu aqui ó Já subiu aqui Em materiais tá Já está lá Em materiais Eu quero que vocês Façam Façam a leitura Tá De algum desses Artigos Que você registra E No segundo momento A gente vai discutir Uma forma de avaliação E lembrando que eu não quero Lembra semana passada Que vocês montaram Uma avaliação Baseada Em Resolver Com um problema Resolver de uma forma nova Problemas antigos Que vocês fizeram Qual a parte de vocês Encaminhou pra um jogo Na hora de avaliar Um aluno Com relação às quatro operações É um pouco daquilo Que eu quero Pensar na minha avaliação Também Quero que vocês Tragam a A etnomatemática De vocês Da região de vocês O trabalho de vocês Eu quero Ou se ninguém tiver A gente vai lá E faz E vai buscar A etnomatemática Quando ela já está Sendo utilizada E a gente faz Uma prova baseada Nesses artigos Também A única coisa Que eu não queria Eu queria escapar Era aquela coisa De leitura de artigo E você vai lá E tem que ficar Respondendo Perguntas sobre o artigo E aí Rola aquela cola Sabe aquelas coisas Que não tem Menor sentido E na verdade O que eu quero O que eu quero Na avaliação É que venha de vocês Eu quero saber de vocês Quero saber Onde vocês enxergam A etnomatemática No dia a dia A etnomatemática Do pedreiro Da pizza Do motoboy A etnomatemática Da finança A etnomatemática Das tatuagens A etnomatemática Da Hospital Sei lá Então onde vocês estiverem É o que vocês têm De matemática Talvez Isso pra mim Transformado no texto Seja muito mais rico Ou transformado no vídeo Ou você fazendo Uma produção Que mostre A matemática Acontecendo ali No momento Talvez eu deixe vocês livres Até pra qualquer tipo De Mídia Pra me entregar Uma avaliação Dá pra entender Onde eu quero chegar Em termos de avaliação Ou não Ah e outra E outra Sempre com segurança Nada que vá te colocar Em risco Nada que você tenha Que sair da sua casa E se expor Se você estiver preso Em casa Então O que eu quero É É o simples Eu quero que você E aí tudo bem Alguém que tá fazendo Home office Não vai sair de casa Pra jeito nenhum E não tem a etnomatemática Ali Não consegue viver A etnomatemática Do trabalho dele Sem problema Vamos pra pesquisa Então Essa revista É uma grande fonte De material Fora os artigos Que eu trago pra vocês Tá bom 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 A gente A gente começa A aperfeiçoar melhor Essa ideia Na semana que vem Se eu não tô enganado Vocês vão ter Uma avaliação A2 Diferente Do que foi O semestre passado Devido a falta Do PI Se eu não tô enganado Não é isso? Vocês estão sabendo De avaliações? Já comentaram com vocês? Ah lá Sim Ok E aí uma boa parte Dessa segunda avaliação É do professor também É minha Que nem era Era minha Para as outras turmas É minha Mas é um conjunto Lá de 5, 10 perguntas E nos cálculos Por exemplo O cara tem que fazer As contas Agora na etnomatemática Eu preciso Eu quero pensar bacana Talvez Se ela for institucionalizada Lá dentro do Canvas Como foram as outras Aí a gente tem que fazer Alguma coisa ali Um pouco mais institucional Mas dentro da ideia Que eu tenho de avaliação Turma, lembra? Lembra? A minha disciplina Ela vem Ela vem Ela não vem para falar Que o tradicional Está errado Pelo contrário Ela vem para caminhar junto Tá? Com o tradicional E te fazendo ir e voltar Em alguns momentos É te dar liberdade De ir e voltar Vamos lá Vamos falar da minha matéria Então especificamente agora Lembrando que vai ser Um pouco mais pesado Tá? Então, por favor Para começar César, preciso de você Não sei se você está Com o microfone ou não É... E só para lembrar Semana passada Você era Beatriz Se eu não estou enganado, né? É semana sim? Semana não? Hoje foi a semana não? Tá Hoje é a semana não Hoje você está de César César, me fala uma coisa, velho Se você quiser escrever Ou se você quiser falar Não tem problema, tá? Vou passando aqui para a galera Eu vou contextualizar hoje A etnomatemática no tempo Tá? Para vocês poderem entender A loucura que foi O começo dessas ideias Da etnomatemática E o que que agregou A etnomatemática Então eu quero começar Com você primeiro, César César, qual que é a sua idade hoje? Boa noite Aê, garoto Boa noite, meu amigo Estou com 40 anos, professor 40 anos Ô, César Vamos lá Vamos voltar no tempo, hein? 40 anos atrás A gente está falando Do ano de 1980 Isso, isso mesmo Muito bom Ô, Patrícia Perdão Mas eu só consigo lembrar De você no momento agora Você tinha que idade em 1980, Patrícia? Se é que você já era nascida? Acho que a Patrícia não era nascida em 80 Tinha um ano Ô, César O que que você lembra Dessa década de 80? O que que era a década Puta, quem viveu a década de 80 Em parceiro? Você era criança Nessa década Em 80 Em o ano de 1980 Eu tinha sete anos, César Contextualiza o ano de 80 Pra mim Ou o que que você Pesquisou da época O que que você tem Dessa década de 80 De quando você era criança? Se a Patrícia quiser ajudar também, viu, Pat? Fica à vontade O que que você lembra Da década de 80? O que que te traz A década de 80 à cabeça? E aí, se a classe Se a classe quiser É legal, é legal Tem uma molecada nova aqui Se a classe quiser Entra nessa pegada comigo também Tô falando da década de 80 Então, o César Ele nasceu na década de 80 Eu vivi a década de 80 Patrícia era pequenininha Na década de 80 E vocês Vários de vocês Não eram nem projeto Na década de 80 Mas viram Filmes Assistiram Séries Ouvem música Cara, eu só começo A sorrir Quando falo da década de 80 Em questões políticas Culturais As roupas A moda Sensacional Aquelas calças Que vinham Santro Peito Lembra? A Patrícia lembra Do Tancredo Neves Foi uma eleição Indireta Para presidente Da república E ele foi um presidente Que não chegou A assumir o cargo E ele morreu Ele morreu É Ele morreu antes da posse Ele não chegou A tomar posse Quem tomou posse Foi o Vice-presidente dele Ele que era o José Sarney Então quem conhece O Sarney hoje Como um senador No Maranhão O José Sarney Ele foi Vice-presidente Do Desde aquela época O vice-presidente Assumia Ele foi vice-presidente Do Tancredo Neves Que morreu E Há uma lenda Né Patrícia Que dizem que morreu Envenenado Ele morreu com sérias Complicações Nossa Foi um período muito triste Período muito triste Período muito triste Da nossa época Ele morreu com sérias Complicações No intestino Eu lembro Eu lembro Como você lembra Patrícia E aí César E você na década de 80 Como você era Criança Você foi Então professor Eu me lembro muito Daquela época Que a gente tinha Liberdade De brincar na rua Sim Minha família Era uma família Meia tradicional Eu cuidava Dos meus irmãos Mas a gente tinha Toda uma liberdade Ficava até Anoitecer na rua Brincando De carrinho De rolimã Coisa que Hoje em dia Minha filha mesmo Tem 12 anos Ela nunca brincou na rua Então a sua rua Era asfaltada Na época Você falou De família tradicional Então Se você tinha Carrinho de rolimã Era rua asfaltada Se era carrinho de rolimã Na rua de terra Não ia Não dava Não dava Que região de São Paulo Era São Paulo? Era Parada de Taipas Ah, na Parada Na Parada Ali perto da Raimundo Isso mesmo Exatamente É uma travessa Da Raimundo Que eu morava Beleza Legal, legal A Raimundo Pra quem não conhece É uma avenida Acho que é a maior Avenida de São Paulo Ela vem Quase da Marginal Tietê E vai parar Lá em Laranjeiras Essa é a Avenida Raimundo Pereira De Magalhães E um trecho dela Era chamada Estrada Velha Que emendava Ia até Jundiaí Essa estrada Ia até Jundiaí Eu morei em Franco da Rocha César, então Era caminho Pegar a Raimundo Pegava um ônibus Chamado Ladário Esse ônibus Ele levava Umas três horas Pra fazer De Franco da Rocha Até a Lapa Por exemplo E a gente vomitava Tudo que a gente comia Porque era tenso Pegar aquelas curvas Ali na Raimundo Era Era uma viagem Bem barratezada Você brincava De rolemã Você Você jogava bola Você perdeu A cabeça do dedão Jogando bola? Não A cabeça do dedão não Mas eu Eu machuquei O joelho De bicicleta Andando de bicicleta Tá Andando de bicicleta Sem freio E a gente tinha mania De fazer o freio Com o pé Colocava o sentinelo E ia raspando E aí eu Sofri um acidente Bati o joelho Tudo Atropelou um amigo meu Mas era tudo alegria Depois a gente via Pra casa Tudo sujo Rindo à toa As meninas Brincavam com vocês Nessa época? Não As meninas Não brincavam não Não Nessa fase Eu lembro de umas brincadeiras Com as meninas também Que eram bacanas Pera, uva, maçã Salada mista Passar anel Passar o anel Cuidado aí Passar anel Bate latinha Taco Jogou taco? Taco Tô achando que você Tô achando que você Era aquela criança De condomínio Viu, Cesar? Você jogou taco ou não? Realmente Joguei, joguei Era uma delícia A gente jogava taco Fazia as latinhas Era bom Fala, Arthur Pegava aquelas madeiras Pra fazer os pavos Sim As ripas, né? Que a gente pegava, né? Sim E era E quando a gente conseguia Uma bolinha Como uma bolinha de tênis Nossa Era sensacional Consegui uma bolinha Que servisse pra nós Como uma bolinha Pro jogo do taco Era Era muito bom Nessa época A gente jogava bola A bola caia na vizinha A vizinha xingava Falava que ia cortar a bola É... Cortar a bola Se não era sacada na bola Que a vizinha dava Exatamente A gente brigava de mão Na rua Brigava de soco Brigava de soco Pros coleguinhas É... Era... Era um tempo bacana Era um tempo bacana A Patrícia lembrou do Tancredo Cara, anos 80 Eu lembro do rock nacional Bombando A música brasileira Ela era sensacional Eu lembro do Ira Eu lembro do Pleb Rude Eu lembro Do Legião Eu lembro do Paralamas Eu lembro dos Titãs Eu lembro de Xononhangabaú Eu lembro Ai, que mais que eu lembro? Eu lembro de Que Tinha um desfile de 7 de setembro A gente vai ter o 7 de setembro agora Aqui Em São Paulo E esse 7 de setembro Era um desfile Que era feito Onde antes Era chamado Ponte Pequena E que hoje Se chama Armênia E perto do Do meu bairro, inclusive E era Ponte Pequena Na época A estação de metrô Eu lembro que existia Um prédio Que eu morria de medo Quando eu passava Eu visitava uma tia Que morava aqui Nessa região Onde eu moro hoje Que era O O prédio do Carandiru E no Carandiru Eu lembro Da cena do metrô Eu passando no metrô Criança Eu lembro De roupas penduradas Eles usavam Eles deixavam Estendiam um varal Por fora do prédio Os presos E ficavam A roupa deles Ficava secando ali Pela parte de fora Do prédio Do prédio do presídio Anos 80 Eu lembro De muito esgoto Na rua Eu lembro Que Bom Aí eu tinha sete anos Em 1980 E eu lembro Minha última Acho que A minha primeira lembrança Talvez Eu criança Indo Para um Para um pré Para o meu pré Dona Mercedes Que era o nome Da minha professora Se eu não me engano Era um short vermelho Uma camiseta branca Alguma coisa assim Eu lembro De uma lancheira Quando a gente Carregava suco Era tudo de plástico E o suco Era que suco Não sei O que eu comia Não Mas o que eu bebia Era que suco Numa lancheira De plástico Acho que eu sinto Até o cheiro do plástico Hoje Se deixar A memória Olfativa Vem E eu lembro De descer uma rua Ali perto da Avenida Bosquete Aquela região Onde eu morei Ali no Jardim Brasil Perto do Jardim Brasil E de lá Fui para a Folha Da Rocha Com sete anos Aí eu tenho Uma Um pouco mais velha Eu já tenho mais Lembranças Dessa passagem Aí era Rua de terra Roeira Barro Nossa Eu lembro de Apanhar da minha mãe Muito Que eu era muito Eu era muito mala Briga na rua Os primeiros Os primeiros Os primeiros contatos Com as meninas As primeiras paixões Ali da infância Eu lembro das primeiras broncas Na escola Diretora Me chamando a atenção Eu lembro de uma punição Uma vez Olha lá Eu lembro de uma punição Uma vez Em que Eu estava na quinta série Quinta série Eu devia ter 10, 11 anos Então o ano Era 83 84 Eu lembro de uma punição Em que Não, não Era 83, 84 Na quinta série Era um pouco mais pra frente 86, 87 Era um pouco mais pra frente Se 80 eu estava na primeira série Só ia fazer a conta Bom, o que eu lembro Eu lembro que a gente entrava na escola Com sete anos Eu não tinha muito dessa Né, Patrícia Né, César Se você tinha sete anos Você entrava na escola Da escola Propriamente dita Pra gente entrar no tema Que eu quero Da escola eu lembro do rigor Eu lembro dos professores Eu lembro de fila Eu lembro de Hino nacional E aí entra uma Uma punição Uma vez Eu me juntei com um grupo De delinquentes Na quinta série Eu era um deles E Nossa, eu apontei muito Naquele ano E a gente chamou O professor de português De bêbado Ele bebia realmente Tinha problemas com alcoolismo Ele chegava na sala de aula Todo Todo vermelho À tarde Assim E a gente sentia cheiro de pinga E a gente não respeitava nada Não existia a palavra bullying Na época, né Não tinha isso Não tinha mesmo E eu lembro que A gente xingou Esse professor Ele pegou bronca E uma vez Nós Era a volta do recreio A gente foi Para a sala dele E aí ele fechou a porta Na nossa cara Dizendo que a gente Estava entrando atrasado E que ele não ia deixar A gente entrar E aí fomos mandados Para a diretoria E nesse momento Eu vi a morte Passar na minha frente Assim Porque Como assim Eu estou na diretoria Minha mãe vai Me arrancar A cabeça Qual foi a minha punição Eu lembro que escurecia Já era final de tarde A gente ainda estava Na sala da diretoria Eu morrendo de medo E aí a diretora Fez a gente Escrever o hino nacional Sei lá quantas vezes Ela pediu Para a gente entregar O hino nacional Porque Era a nossa punição Na época Olha só Me deu até um aperto No coração aqui Porque eu lembrei Da punição Que eu sofri em casa César Estou te perguntando Porque Quando 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 algo surge No caso você Ou qualquer um de nós Aqui na sala Quando a gente Se vê como pessoa A gente entra No mundo A partir de um contexto E Para a nossa formação A gente recebe ali Uma série de informações A gente recebe As informações De dentro da nossa casa A gente recebe As informações No entorno Na escola A gente recebe Nos nossos grupos sociais A gente recebe Do Dos amigos na rua Dos colegas de sala Da família Da TV Nossa Se um dia Quem que é novinho Quem que é mais novo O Felipe não está aí hoje Quem que é mais novo aqui Gente O Felipe não veio Precisa do Felipe aqui também Eu já volto para ler aqui Alguém escreveu do Cazuza Que eu preciso ver O que é a Patrícia Hein gente Cadê o Felipe Ah você está como Wagner Moraes Vai Não vocês querem me deixar Maluco velho Um dia é Wagner Outro dia é Beatriz Vocês querem Que eu perca a mão Ô Felipe Que bom que você está aí Felipe Fala para mim uma coisa Cara É Você acha que é o mais novo Da sala Não é Ah lá É assim Até eu entender Que é você 19 anos Tá bom Cara Nenhuma Nenhuma Dessas coisas Te Te lembra nada Né Não vê nada Assim Você fala O que esses caras estão falando Você é milênio Né Tiago também Vocês são milênios São os considerados milênios Só por curiosidade Um dia Felipe Se você tiver oportunidade E não tiver Muito o que fazer Naquele dia Vá procurar Os programas infantis Na televisão Nos anos 80 Fica a dica aí Né meninos Fica a dica Fica a dica Tá Mas assim Passa rapidinho Por aquilo ali Não fica parado Muito tempo não Tá bom Não fica parado Muito tempo não Porque aí Podem vir outras drogas No caminho Pode vir a banheira Do Gugu No caminho E aí Eu começo A perder você Pra Pra humanidade Cara Anos 80 Era tudo muito louco Lembro da AIDS Lembro da AIDS A gente tá falando De pandemia hoje Parece que Nossa Eu fiquei pensando nisso Galera que viveu Os anos 80 Parece que hoje A covid mata mais rápido Né Do que uma pessoa Quando tinha AIDS Lembra Chegava a notícia A pessoa tem AIDS Pronto Aí já era uma morte Decretada pra pessoa Ali E era muito Né Patrícia Era muito triste A gente perdeu Nossa a gente perdeu Atores Atores Que a gente gostava Na época E televisão Era o nosso Meio de contato Com o mundo Próximos Eu não lembro de ninguém Ter morrido em função Em decorrência De AIDS Mas Os nossos Ídolos Pelo amor de Deus Vários deles Lembro da morte Da Elis Regina Lembro da morte Do Elvis Presley Lembro da morte Do John Lennon Eu lembro da morte Do Raul Já no final Da década de 80 Em 89 Quando eu tive contato Com o Raul Pra quem não Assistiu o comecinho Da aula Depois assista Tem uma homenagem Ao Raul Seixas Ali Cara É um contexto É um contexto Dos anos 80 Que é o ano do César Ano de nascimento Do César Que é muito louco Se for contar Pro Felipe entender hoje É muito maluco Entender o que E aí Aí entra a riqueza Eu quero fazer o paralelo Com a etnomatemática Entra a riqueza Do que é As experiências Que o César teve A forma como ele vê a vida A forma como ele encara os estudos A forma como ele aprendeu matemática Se eu puder comparar Com o Felipe A forma como ele entende o mundo O contexto onde ele nasceu O que que era o mundo É E a forma como O Felipe vê O mundo hoje É E o que é mais bonito nisso tudo Eu tenho os dois Pra trabalhar comigo Eu tenho os dois Pra falar de etnomatemática E onde que tá a parte legal Disso tudo Cara Eu tenho duas realidades Totalmente diferentes Cada um viveu A sua infância A sua adolescência O Felipe até Esses dias aí Em ambientes Totalmente distintos No mundo totalmente distinto Tá Me vem à cabeça A sua tia Pathy A sua tia de 95 anos Que viveu Num contexto Totalmente diferente Do nosso também Totalmente diferente A gente tá falando De quase um século atrás A gente tá falando Da década de 20 Pra nós Década de 20 São os anos 1920 Né César e Patrícia O Arthur parece O Arthur Não sei se A sua idade Arthur Fala pra mim Aqui no perfil Aqui no perfil Não dá pra precisar A sua idade Pela falta do perfil Você é de uma geração Você é de uma geração Mais nova que a minha Dez anos aí quase Eu tenho 47 Dez anos são bastante tempo Onze anos são bastante tempo De diferença de uma geração Pra outra Então Mas também é muito diferente Da geração do Felipe Que é o nosso O nosso As meninas Nem toquei no assunto Rebeca A Pathy sim Porque a Pathy É da minha Da mesma época que eu Olha Olha a riqueza De Bagagem Que vocês podem trazer Pra minha aula O César Ele estudou Com cartilha Cartilha Na primeira Segunda série dele Provavelmente A caminho suave Tô certo, Patrícia Tô certo, César E era uma cartilha Que Tinha uns desenhos Toscos Mas bem tosquinho E Era onde a gente Treinava a nossa letra A gente fazia As nossas primeiras coisas Eu lembro Nossa, cara Eu lembro de livros didáticos A gente já Nos anos mais velhos Os livros didáticos Com umas contas gigantescas 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 Teoria dos conjuntos Expressões numéricas Caraca Eu lembro Do meu professor de história Que era um professor Que veio do regime militar Ele tinha uma voz Grave, pesada Forte Lembro das professoras Como Delicadas, cara Bem delicadas mesmo Minhas professoras de ensino Fundamental e médio Lembro de uma mãe Esse cara Esse professor de história Ele Regime militar Ele já tava quase que se aposentando Nessa época Então Extremamente militar Extremamente rigoroso Na aula E você não abre a boca E você não fala com ninguém Você copia da lousa A gente copiava muito da lousa A gente copiava muita coisa da lousa Esse professor de história Era casado com a minha professora De terceira série Quarta série E a filha dela Era minha colega de classe E eu lembro dessa menina Só me diga Eu lembro dessa menina Tomando cada supapo Na sala de aula Hoje ela é professora também Se eu não tô enganado É professora de matemática Talvez Eu preciso saber E eu até esbarrei com ela Um tempo atrás Enquanto eu ainda Pertescia à rede pública Minha irmã Que é professora da rede pública Lembra bem dela Olha o contexto E era a família padrão também Era a família padrão Ali na cidade Eles moravam na rua Principal da cidade Funcionários do estado Então eram funcionários públicos Deviam ter o seu Salário considerável Ali naquela década de 80 Todos professores com carros Eu lembro disso Então não era um problema Com o professor Hoje é No meu caso Tá vendo Dá pra vocês Verem Bom, não falei nem da roupa Tô pensando na Rebeca Com relação à moda Rebeca As roupas eram Extremamente extravagantes A gente usava ombreira A gente usava uns blazers Com ombreira Eu tenho foto de formatura Eu magro, cara Eu extremamente cadavérico Eu era Quase não existia Eu que era pequeno e magrelo Era não Eu sou pequeno, né Só que agora eu tô mais gordinho Então Eu lembro Escovinhas Assim no rosto Magro pra caramba E eu com Uns blazers Com ombreira Aqui Nossa, era uma visão do inferno Aquilo Mas eram os anos 80 É Os menudos Eram os nossos Grandes inimigos Na época Os caras usavam Os cabelinhos Com os mullets E eu tentava deixar os mullets O mais próximo que eu chegava Era do chororó E não era do menudo Por exemplo Então Hoje já nem Eu já desisto Já raspo Porque eu desisto O contexto 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 onde eu me formei Torna o que eu sou hoje Eu preciso me adaptar Ao mundo Nós Que passamos dos tempos Eu Há bastante tempo A gente precisa Fazer as nossas adaptações Com a etnomatemática Não foi diferente A etnomatemática Ela surge Num contexto Pós-segunda guerra mundial Então Tente imaginar O que era o mundo Num contexto Pós-segunda guerra mundial E ela atinge Seu auge Ali Por volta dos anos 60 E aí meninos Nenhum de nós Viveu os anos 60 Os pais Os nossos pais Sim Viveram os anos 60 Eles poderiam falar Melhor que a gente Mas o que me interessa Dos anos 60 É um pouco Do que a gente Está vivendo hoje Os anos 60 Eram anos Bem pesados Em termos de Em termos de regime político Não é um tema Que me Que me move muito Nas aulas Estudar política Em si Mas Eu preciso contextualizar Onde que estava A etnomatemática A etnomatemática Ela surge A partir Da opressão Que acontecia Aqui na América Latina Tem muito Da classe dominante Em relação Ao aluno Ao cara Que queria estudar Tem muita Controvérsia Tem muita gente Que vai falar Que vai defender Que era Que era bom Naquela época Que estudar Era legal Naquela época Que o regime militar Não era tão ruim Assim Mas Se a gente pensar Numa palavra O que eu posso guardar Daquela época Do regime militar Em relação Às aulas de matemática Era o mecanicista Era o aluno Meu aluno não tem que pensar O meu aluno tem que fazer As contas E quanto mais contas Ele fizer melhor Eu tenho um livro Até hoje Que é o que eu guardo Para lecionar Que é um Mudamentos da matemática Elementar Do Gelson Iese Cara Ele traz Vestibulares Da década de 60 Da década de 70 No livro dele E as perguntas As perguntas São aquelas Específicas Não tem contexto Como pergunta do Enem Só para o Felipe Poder entender O Felipe hoje Não faz uma pergunta Se não for contextualizada Não tem para ele Uma pergunta Calcule a derivada Nós lá Nós é que trazemos Do cálculo Mas Todas as nossas Perguntas Antes eram Arme E efetue Estou errado ou não? Quem que lembra Dessa expressão aí? Arme E efetue Então a conta Vinha numa linha A conta vinha numa linha Você tinha que montar A conta Montar Não era permitido Não era permitido Questionar Dialogar E aí entra A etnomatemática Dentro dessa situação Vocês vão perceber Aqui no texto E eu vou pedir perdão Porque Eu vou ter que fazer Uma leitura de slides Ali Porque tem coisas Que não dá Impossível ficar Guardando tudo Na minha cabeça Pré-feriado Mas O contexto Onde ela está Inserida Me interessa Vamos lá Para o Canvas? Vamos passar lá? Daqui a pouco Eu volto aqui Para a gente poder Oi César Então Eu me lembro também Que naquela época A gente estudava Bem mais Eu percebo Que hoje em dia Talvez Devido a tecnologia A internet Ela facilita muito Porém Eu vejo As crianças Os adolescentes Eles ficam A maior parte Do tempo No celular Não há uma dedicação Mesmo Em aprender Eu também Conheço pessoas Que estão se formando Hoje E pessoas Que se formaram Há 20 anos Atrás 30 anos Atrás Na mesma graduação E se você for Comparar uma com a outra As que se formaram Anteriormente Eles têm Bem mais conceito Bem mais base Do que as que se formam Hoje Eu vou Eu vou tentar Justificar isso Como um Com um Um equívoco Que fizeram A partir Da De algumas teorias De educação Então E outra César Vamos Vamos pensar Vamos pensar Pelo outro lado Também Vamos pensar Pelo outro lado Você lembra Que na nossa época A gente tinha Pessoas quase que adultas Estudando com a gente De tantos anos Que esses caras Reprovavam Você lembra Provavelmente Provavelmente se você Puxar pela memória Você vai lembrar De alguém lá Bem Bem velho Bem velho Então é assim O que eu acho Que aconteceu Foi uma distorção Bem grande Das teorias Educacionais Até em função Até em função Da abertura Do país E do tanto Que Que foi imposto A mão pesada Do regime Nas salas De aula E nos movimentos De liberdade Do povo E aí a educação Foi uma dessas Eu acho Que é consenso Para nós Que somos mais velhos Que o que acabou Com a educação No sentido amplo Foi essa história De aprovação Continuada Ou Não reprovação Dos alunos E aí a gente Vocês devem ter tido Esse debate Aí na faculdade Provavelmente vocês Estiveram lá Em alguma disciplina E entra A questão Que é a seguinte A gente volta Para o mecanicismo Da década de 60 70 E começo Da década de 80 Eu pedi Para o meu aluno Fazer 30 vezes A mesma conta Ele vai aprender A fazer a conta Entendeu César Ele vai Ou Patrícia Ele vai aprender A fazer a conta Por repetição Por repetição E O que que se pedia Depois disso Era para criar Um contexto Onde o aluno Pudesse pensar A respeito Daquela conta E foi aí A partir daí Que eu acho Que as coisas Começaram a desandar Totalmente O erro Das interpretações Dessas teorias De educação Associa Aí A uma Formação De um professor Que já não foi Mais tão bem Adequado Assim E aí me preocupa Vocês Aí eu vou pedir Perdão Porque eu estou Conhecendo vocês Agora E não quero criar Nenhum tipo De pré-julgamento Mas Eu realmente Não sei O professor Que eu estou formando Não sei Não sei Porque é pior Além de eu não Saber o professor Que eu estou formando Eu venho no momento Na vida de vocês Na faculdade Em que eu peço Para você quebrar Mais ainda Alguns paradigmas Então Para que você Respeite Aquilo que o aluno Sabe De onde ele vem Para onde ele vai O que ele carrega De matemática Com ele E aí Me perdoe Patrícia Me perdoe César É Década de 80 Década de 60 Década de 70 Você não era ninguém Dentro de uma sala de aula Eu não sei E eu realmente Eu não sei Até que ponto Que isso é bom ou não Eu não sei Eu não sei E será que Que é justo também Essa comparação Você mesmo trouxe Você mesmo trouxe Os recursos tecnológicos Não foi, César? E aí Pensem vocês Como professores agora Cara Vocês vão ter que ensinar Com tecnologia Você vai ter que competir Com a tecnologia Acho que terminar O curso de vocês Em meio a pandemia Utilizando o computador Para vocês Vai servir até como Um start Um estalo Para pensar Como eu fiz com vocês Na semana passada Para pensar Como é que eu posso Avaliar meu aluno A distância Eu vou pedir para ele Fazer 50 vezes A tabuada do 9 Entendeu? Vocês conseguem entender Onde eu quero chegar? Como é que você Vai cobrar seu aluno? Será que você Vai querer cobrar Seu aluno Com a mesma Bagagem Que os seus professores Tinha ensinado? Cabe isso No mundo de hoje? Não sei Não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei E aí A gente vai ter Sérios problemas Sérios problemas Eu concordo Eu concordo Com o aspecto Da quantidade De conhecimento Adquirido Conteúdo Adquirido César Patrícia Não concordo Com as questões Em que eu posso Olhar o meu aluno Como um ser pensante A partir dali Dá para entender isso? E é questão Para a gente debater É questão Para a gente debater E debater muito Uma coisa Que eu não posso Admitir de vocês E aí Eu não posso Admitir de vocês Não posso E tem a ver Com uma frase sua César Eu não posso Admitir que vocês Saiam sem saber A profissão de vocês Eu não posso Admitir que você Saia sem saber Matemática E eu tenho Quase que certeza Absoluta Que não foi Na faculdade Que você Aprendeu matemática Mas professor O aluno Não se dedica Então Patrícia Mas que ferramentas Que eu tenho Que professor Que eu sou hoje Para ele Você vê Eu falei De um professor Rigoroso Eu falei Do meu professor Dos anos 80 Inserido Num contexto Que vem de ditadura Militar Regime pesado E o respeito Barra medo Barra respeito mesmo Que a gente tinha Que vinha de casa E que nossos pais Impunham Para que a gente Tivesse com o professor E hoje Não é bem assim Hoje O professor é hostilizado O professor não tem Nem parte Nem Um percentual pequeno Lá Do que o outro professor Do que o meu professor Teve Em termos de respeito Em eu ter que Abaixar o olho Até assim E tomar cuidado Se ele encontrasse Com a minha mãe na rua E tudo mais E vocês São professores novos Inseridos nesse contexto Então É É para se perguntar Que professor Que eu quero ser Para o meu aluno Que professor Que você pode ser Dentro do sistema Que você tem em mãos E aí César Patrícia A conversa É muito direta Para vocês A Pri O Arthur Menos para a Rebeca Menos para a Tainara Menos para o Felipe Então Que vão ter Que vão ter Muito mais tempo Porque são muito mais novos Eles vão ter muito mais tempo Para se adaptar Ao que Se pede do professor Do que nós Por exemplo A gente está ferrado Velho Eu falei para vocês Eu falei para vocês A semana passada Que eu fui parar No colégio No colégio particular E Esse Não sei se eu comentei Eu não acho que não Cara Eu Eu vou falar rapidão Vai rapidão Sabe onde eu me vi No começo do ano Desse ano Desse ano de 2020 Pré-pandemia Antes de estar na FAM Eu estava Estava num processo De Transição entre faculdades Vinha do ano passado Eu me vi Dando aula No colégio Particular Em que a maioria Dos alunos Eram atletas Atletas Esportivos Cara Eu teria pedido demissão Nesse período de pandemia Se eu tivesse que dar aula A distância Para esses caras Eu era professor De matemática deles Eu não consegui criar Patrícia Ouvi isso César Ouvi isso Eu não consegui criar Nenhuma empatia Com meu aluno Nenhuma Vocês conseguem me ver Eu, Jefferson Olha, a Patrícia Está aí todas as sextas-feiras O César também Vocês sabem O que é o Jefferson Não conseguir criar empatia Com um aluno É possível imaginar isso? É possível É possível imaginar Eu não podendo Conversar com o meu aluno Porque eu não tenho O que falar com o cara Se eu tento entrar Se eu tento fazer Uma brincadeira Uma gíria Eu vou passar vergonha Foi assim que eu me vi No colégio No colégio Nesse colégio particular Cara E aí Não sei se vocês Têm fé Ou se vocês não têm fé Eu acredito Que a mão de Deus Guia a gente Por caminhos Que a gente não percebe E foi uma questão De assim De dias De eu começar a lecionar E começar a pandemia E assim que eu recebi O convite do professor Da coordenação Da engenharia Que já tinha trabalhado Comigo Que já conhecia Meu trabalho com a faculdade Foi questão de Sei lá Me ligar numa quinta Na segunda Eu pedi a demissão Nesse colégio Na segunda Na quinta-feira Eu estava na FAN Na mesma semana Na quinta-feira Eu estava na FAN E na semana Na segunda semana Na semana seguinte Essa quinta-feira Sexta-feira 13 de março Pandemia no mundo Para se todo mundo Vai dar aula de casa E aí, velho É a mão de Deus Ou não é a mão de Deus Para quem tem A fé Ou sei lá Naquilo que se acredita Então Eu poderia hoje Estar batendo a cabeça aqui Tentando ensinar Geometria Para o meu aluno No modo à distância E um aluno que Me odiava Sem nem me conhecer E esse era o meu contexto Então Saber onde que eu estou No mundo No tempo No espaço É importante Para a gente Tentar entender O que está acontecendo Vamos lá Para Vamos lá Para Os anos 70 Os anos 60 Ó Já vou pedir Perdão É vergonhoso Que eu vou fazer aqui Em algum momento Com vocês, tá Vocês vão ver Alguns slides Meus carregados Aqui Mas a gente pode até Fazer uma leitura juntos Se for o caso Para ficar mais bacana Vamos ver se vocês gostaram Da apresentação Ela é curta, tá Ela é bem curta Cara, ela é bem curta E a nossa aula Está comendo Eu me empolgo demais Falando com vocês, né Deixa eu ver se ficou Bonitinho o slide Deixa eu ver se ficou O formato que eu queria Ah, ficou Ó Então Estou tentando trazer Um pouco desse Desses momentos históricos Aí Que eu considero Importantes, tá Para vocês No contexto da 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 etnomatemática Ó Quando Quando Pergunta que eu faço Quando Deixa eu pegar aqui Um lápis Vou tentar colocar Um amarelo Para não atrapalhar Período pós Segunda Guerra Mundial Tente imaginar Como está o mundo Tá O mundo se vê ameaçado Por um conflito Nuclear Nuclear Que poderia destruir Completamente o planeta Isso era o que a gente Vivia Na Logo depois da Segunda Guerra Tá Apesar dessa ameaça Que tomou Maiores proporções Pelo armamento Nuclear De alguns países Preocupações Com a paz Mundial Se manifestaram E aí foi nesse momento Que tem a criação Da ONU Organização Das Nações Unidas Cujo lema Era Olha o lema Da ONU Igualdade Educacional Para todos Independente Da classe Social E econômica Tá Professor O Biratã Ele associa muito A etnomatemática A paz Por um equivo que pareça Você vai falar Caraca O que tem a ver Ele fala que A gente tem que usar A matemática Para fazer O mundo Em paz Para criar Para criar a paz Entre As pessoas Nesse momento Na terra Porque Eles viveram Um final De segunda guerra Que Não foi bacana Para ninguém Interessante Para ninguém O mundo Se a gente reclama Hoje De economia Do mundo Por causa da pandemia Tenta imaginar Um mundo Pós guerra Tá Então A gente está falando Do final da guerra Ali Em 45 E aí O mundo Tem aquele caos Com aquele silêncio Total Vem a década De 50 Se você pensar Na década De 50 Talvez Você vai buscar Um pouco Ali Das empresas Na revolução Industrial Você vai pegar O fordismo Aí já entra Toda a parte Mecanicista Você vai fazer Aqui no Brasil Você vai pegar A formação De Brasília No ano De 1950 Você vai ver Estádio do Maracanã Você vai ver Primeira Copa Do mundo Se você quiser Um relato Do que era O planeta Do que era O Brasil O contexto Do Brasil Era um país Que acreditava No futuro Os slogans Vinham para isso O Brasil É o país Do futuro Quem lembra Da fundação De Brasília Falava assim Que o Brasil Ia viver 50 anos Em 5 Que era A ideia Que se tinha Do movimento De crescimento Do nosso país Tá Quem ajudou A formar A criança Etnomatemática Que estava nascendo Duas situações Extremamente importantes E eu trago as duas Nos próximos slides Ó Teoria crítica E olha de onde vem Velho Olha de onde vem Olha o contexto Guerra fria Lembra? Ameaças nucleares Com esse contexto Então que ganhou Força A teoria crítica Que vinha sendo Estruturada Por alguns filósofos E sociólogos Alemães Desde a criação Do Instituto De Pesquisa Social Em Frankfurt Ok? A repercussão Da teoria crítica No âmbito educacional Se deu De uma forma indireta As discussões Trazedas por essa Corrente teórica Abriram espaço Para o surgimento De novos paradigmas Na educação Aqui eu vou trazer No próximo slide Algo um pouco mais Bem denso Da teoria crítica E vocês vão ver Que lá dentro Da teoria crítica Ela tem uma forte Ela sofre uma forte Influência Do marxismo Nesse período Também Evidenciaram-se Diferentes tendências Relacionadas à educação E também A educação matemática Obviamente para nós Que é o nosso interesse aqui Uma dessas tendências Foi representada Pelo movimento Da matemática moderna Por isso que eu perguntei Para vocês Se vocês teriam Ou vão ter Esse assunto Lá na história Da matemática De vocês Porque o movimento Da matemática moderna Ela tem um impacto Extremamente forte Na nossa formação Como aluno Dessa época E esse movimento Vocês vão ver A parte de histórica História Sofreu várias críticas Várias críticas Vamos lá São dois Vocês conseguem ver? Dois ramos diferentes Uma teoria crítica Que vem da Alemanha E surgindo aqui O movimento De uma matemática E vamos ver De onde vem A matemática moderna Escola de Fran Gente, perdão Por esse slide Não podia ser assim A escola de Fran É que eu não queria Separar Eu não quero separar Porque depois Eu vou falar Da matemática moderna Então por isso Que eu não separei em dois Eu queria muito Muito, muito Que vocês vissem Esse conteúdo Tudo junto E trago até a fonte De onde eu tirei Tá bom? Ó, então essa escola Foi um movimento Filosófico, social E político Movimento filosófico Social e político Tá? Nele pode-se ver Uma das mais famosas Tradições do marxismo Uma das principais Finalidades do instituto Foi estudar a dinâmica Das mudanças sociais A escola de Frankfurt Criou um pensamento Filosófico conhecido Como a teoria crítica Galera A gente vem Num mundo pós-guerra E esse mundo Pós-pandemia Também é pra gente pensar O que vai acontecer O que a gente quer De educação Essa educação Usando meios digitais Pra onde vai? Pra onde vai a matemática? Pra onde vai a matemática Da minha pontinha Quando eu falo A distância Pro meu aluno Se eu não tenho Nem a luz Aqui atrás Pra me ajudar E aí? Como diriam vocês Hoje Professores de matemática Nesse contexto? A escola de Frankfurt Acreditava Que a teoria crítica social Deveria ser abrangente Direcionada Pra totalidade Da sociedade Existia no Brasil Nessa época Já uma divisão Bem grande Do que a elite Do que eram as escolas De elite Do que não eram As escolas de elite Vocês vão ver Quem que fazia USP Quem não fazia Eu não tenho aqui A ideia da criação Do ano de criação Da USP Até interessante Pra minha pesquisa Que ano que a USP Foi criada Quem estudava lá Quais eram as maiores Faculdades nessa época Se vocês quiserem fazer um Google Ou dar um Google Pra mim aí Já põe no chat Ali pra eu dar uma olhada O ano de fundação Da USP Tá? Por enquanto só a USP Depois eu vou falar de outras Que podem ser interessantes também Então Ainda segundo A escola de Frankfurt Ela devia melhorar O nosso entendimento Sobre a sociedade Ao integrar Todos os princípios Perdão Todos os principais estudos Da ciência social Como a geografia A economia A história A ciência política A antropologia E a psicologia Os membros dessa escola De Frankfurt Eram peritos Em todas essas disciplinas Ok? A teoria crítica Ela vem Pra bater de frente Com a chamada Teoria tradicional Tá? É E sabe quem é que estudava? Agora preciso abrir um parênteses Rapidão aqui Sabe quem sofreu Forte influência Dessa teoria crítica? Quem? 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 Olha lá 1934 Já tinha a USP aqui É Paulo Freire Paulo Freire Foi um dos personagens Aqui no Brasil Que mais tiveram Que foram influenciados Por esse pensamento Do Da pedagogia Pra aquele que Que não tem acesso Sai da pedagogia Da elite Pra pensar Pra pensar em uma pedagogia Pra uma sociedade inteira Então Ah, outra coisa também Que me chamou atenção Na pesquisa Vocês sabem quem Quem tinha um pé na matemática Nessa época? Não vou falar bobagem Agora Eu devia ter anotado Um dos dois Um dos dois Piaget 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 tinha um pé na matemática Nessa época Na educação matemática E pra nós O Piaget A gente estuda Piaget Como teórico Da educação E não tem nada A ver com matemática Né? E ele teve Um pé na matemática Também Bora lá Cara Eu tô falando De marxismo Eu tô falando De De observar Melhor a sociedade De tirar Diminuir A desigualdade social Que já era um problema Meados ali Dos anos 60 A briga entre A teoria crítica E a teoria tradicional Né? Ela tava buscando Uma sociedade Racional e livre Pudesse pensar Livremente Que atendia A necessidade De todos 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 É nesse sentido Que a teoria Crítica É crítica Ela objetiva Revelar Como a sociedade Contemporânea Capitalista Manipula E domina A economia E a cultura Isso tá com o cheiro De esquerda Não tá? O cheiro de esquerda Forte Não é? A teoria crítica Procura entender As diversas formas Por meio das quais Vários grupos sociais São oprimidos A pedagogia do oprimido Paulo Freire Ela examina as condições sociais Afim de revelar estruturas Ocultas Que auxiliam Na opressão A teoria crítica Ensina que o conhecimento É poder Isso significa Que entender As formas De opressão Permite que providências Sejam tomadas Para mudá-las O objetivo É promover mudanças Positivas Nas condições Que afetam Nossa vida Cara Eu falei que era denso Esse slide Mas eu não queria separar Porque é muito pesado É muito pesado A pesada ideia Da igualdade social Que o marxismo prega É muito forte a ideia De que o oprimido Não tem voz Não tem vez Se a gente Se aprofundar Nesse ano Nesses anos 60, 70 São anos Extremamente pesados Na América Latina São anos Extremamente pesados Em se tratando De Opressão Até na educação Então Se vocês quiserem Um pouquinho Se aprofundar Um pouquinho mais Vai Eu posso usar Cadê vocês? Preciso falar agora Com vocês aqui no Meet Posso usar um exemplo No futebol Eu gosto bastante Posso? Se vocês tiverem Eu não sei quem gosta De futebol Solta um eu aí Vai só pra ver Quem é que tá Pelo menos acordado Comigo E que gosta de futebol Por favor Solta um eu aí Quem gosta de futebol? Eu vou indicar pra vocês Uma série Na Netflix Que trata Dos campeões Da Copa Tá? Bem legal essa série Bem legal de assistir Mas procura assistir Tira o olhar Do esportivo E procura assistir Com o olhar De aluno Que quer aprender Um pouco de história De contexto Vão estudar Vão ler Vão pesquisar O que aconteceu Na Argentina No ano de 1978 A Argentina foi campeã Do mundo Em casa E ao mesmo tempo Havia As mães Procurando os filhos Que haviam Sumido Durante o regime Militar Imposto na Argentina Chama-se Os campeões Os campeões Da Copa Alguma coisa assim Pri Os campeões Da Copa Procura o episódio Acho que são Oito campeões Se eu não estou enganado Nove no máximo Procura o O que fala Sobre a Argentina Pra você entender O que que era A Argentina Tem um 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 documentário Da ESPN Esse eu não tenho acesso Eu não sei onde eu vou achar Mas é um cara Que eu gosto Eu ouço podcast O podcast dele Ele fala dos anos De chumbo Chama-se anos de chumbo Tá Em que os estádios De futebol Eram usados Por exemplo Pra Pra brigar Preso político Tá bom Professor Mas o senhor é esquerdista Marxista Leninista Cara Nem esportista Tô com uma barriga violenta Eu não sou Nem tenista Não sou Não sou nadaísta Cara Não sou Tive a minha As minhas paixões Pelos meus professores Que me fizeram me apaixonar Em entender O que que era Na época Esquerda e direita O que que era Capitalismo O que que era Socialismo Até que você começa a trabalhar Até que você começa A crescer financeiramente Até que você começa A ver Que tem podridão Dos dois lados E você começa A pensar Por conta própria Então hoje Nem direita Nem esquerda Nem direita Nem esquerda Para mim Viram a influência Do marxismo Na teoria Da escola Crítica A gente tá falando De Alemanha Pós-guerra Alemanha destruída Tentando se renovar Tentando ver Como é que a sociedade Alemanha ainda era Dividida nessa época Em oriental E ocidental Muro de Berlim Se eu não tô enganado Em 89 Que ele cai Em 89 Que há o rompimento E aí de vez A ideia de socialismo No planeta Indo pro espaço Justamente marcando ali A queda do Muro de Berlim A diferença Gravíssima Do que acontece Em uma Alemanha E na outra Alemanha Os filmes Qualquer filme Que você quiser Estados Unidos E União Soviética Numa guerra Chamada Guerra Fria Mas Que tomava conta E deixava a gente Com bastante medo De uma provável Terceira guerra mundial Até que o socialismo Por si próprio Se desmonta E morre Por incompetência Deles próprios Mas o que o Marx Se alguém parar Para ler um dia O que o Marx Escreve O Karl Marx escreve É fantástico O que ele pensa Jefferson É o Jefferson Falando agora Não é o professor De étnico e matemática Não, não dá Para dissociar O Jefferson Leu um livro Chamado A Revolução Dos Bichos Eu Você vai entender Por que o socialismo Dá errado A Revolução Dos Bichos Do George Orwell George Orwell Acertei? Não, não vou falar o autor A Revolução Dos Bichos Deixa eu pegar o autor O Orwell Não é de 1984 Revolução Dos Bichos É George Orwell É ele mesmo Tem uma frase Tem uma frase Que eu gosto muito Do livro dele Que fala assim Todos os animais São iguais Só que uns São mais iguais Que os outros Quem leu Alguém leu Alguém leu A Rebeca Você lembra Rebeca Em que momento Que é esse? Os porcos Tomam conta Do poder E aí eles Começam a perceber Que Ali é um belo retrato Do que é o socialismo Né galera Para quem quiser entender O que é o socialismo É um livro Fantástico 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 E Os porcos Eram Os Os líderes Da Da bicharada toda Então Na série de leis Começou com Todos os animais São iguais Até que Termina com Todos os animais São iguais Só que uns São mais iguais Que os outros Tá? Fica aí a Dica de leitura Para vocês E foi aí Rebeca Nesse momento É que você Começa a perceber Que o socialismo Não é nada disso Né? Ou as ideias O socialismo Quando mal aplicadas Não são nada disso Turma Eu acho muito perigoso Quando nós professores E aí a gente vive isso Né? Quando a gente faz um viés Político Para a educação Não Que a gente tem que ser De esquerda Que professor é de esquerda Eu fiz Perdi vários amigos Nessas últimas eleições Os caras Que os caras juravam Que eu era petista Juravam que eu era petista E Pelo contrário Pelo contrário Pelo contrário Eu não acredito No Estado Se eu não acredito No Estado Eu não posso ser socialista De jeito nenhum Eu não acredito No Estado Eu não acredito Em Estado Me dando benefícios Não acredito Em nada disso Eu acredito Que cada um Tenha que crescer Pelo seu mérito É óbvio que Se a gente for pegar Questões de roubo De políticas públicas O mérito É tirado De muitas pessoas Mas vamos Aprofundar um pouco Melhor essa ideia Todo mundo aqui Teve as mesmas oportunidades Solta um sim ou não Você acha que você Teve todas as oportunidades Que você podia ter? Sei lá A gente pode culpar O sistema A gente pode culpar Um monte de coisa De repente A gente pode culpar A gente mesmo Queria ver a Patrícia Preciso ouvir a Patrícia Preciso ouvir a Priscila Será que todo mundo Teve as mesmas oportunidades E foi a gente Que não aproveitou? Será mesmo? A Patrícia A Patrícia Teve a oportunidade De passar na FUVEST Lembra quando ela Contou a história Para nós? E ela tem sido Aprovada na USP E ela não foi fazer Porque ela teve Uma escolha Ela teve que escolher Sobrevivência Ou estudo Isso são condições iguais? Será? Eu não sei vocês Cadê a Patrícia, gente? Eu não sei vocês Cara, a Patrícia foge Que é quando eu preciso dela Não sei se ela já caiu aqui Ela está aqui Quando a gente fala De privilégios Quando a gente fala De que todo mundo Teve as mesmas oportunidades Basta a gente pensar E eu, por exemplo Eu, eu Eu sou mais velho de vocês Eu vim da escola pública E não passei nem perto da USP Cara Nem perto Eu cheguei a contar Uma única oportunidade Um único vestibular Eu nem fui ver a resposta Nem fui ver o resultado Saí humilhado Da prova da FUVEST E a única escola pública Que eu podia estar perto Mas eu não era capaz De entrar Até pela concorrência também E era onde tinha curso Que me interessava Era a FATEC Era a única Era a única Então era assim Havia Na minha época Pegando os anos 80 Há desigualdade social Havia 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 pobreza Havia riqueza Havia gente com mais Havia gente com menos Como é hoje Talvez a A gente tenha se distanciado Um pouco mais hoje Entre os mais ricos E os mais pobres Tem aumentado Os mais ricos Mais ricos ainda Os mais pobres Cada vez mais pobres E nesse meio tempo O nosso aluno Nesse meio tempo Nesse intervalo aí De classes O professor Inserido ali dentro Tá É Uma revelada, né É E aí quem E aí normalmente A Quem fala De desigualdade social Hoje Provavelmente Vai ser taxado De político De esquerda Vai ser taxado De político De esquerda Talvez falem Que o racismo É vitimismo Eu peguei um artigo Esses dias Do cara Reclamando Do movimento Black Lives Matter Cara É Sei lá Não sei Eu não coloquei Eu não coloco Aqueles selinhos No meu face Eu não faço Essas coisas Por mim Por mim Porque depois Eu não quero Ter que me justificar Entendeu Eu não gosto De ser levado Pela massa Eu não gosto Eu não gosto Prefiro o meu isolamento É Mas dizer que não existe Desigualdade É absurdo Vocês vão ver Vocês vão pegar Os seus alunos Ou vocês professores Lecionando em escolas Particular E escola pública Vocês vão Vocês vão se deparar Com isso Tá Vamos lá Vamos ver Uma segunda influência Da etnomatemática Olha lá Então aqui A teoria crítica Foi uma Tá Alemanha Ideias marxistas Olha agora Olha agora Aqui galera Aqui eu tomei um pouco De cuidado Pô Escolhi lugar Um lugar ruim Pra ficar o slide Aqui Eu preciso tomar Um pouco de cuidado Porque O movimento Da matemática Moderna Esses três M's Aqui Talvez vocês tenham Na história Da matemática Na faculdade Eu não quero Me intrometer muito Tá bom Mas vamos lá Muitos estudos Indicam que a gênese Desse movimento Encontra-se nos Estados Unidos Totalmente Do lado oposto Da teoria crítica Onde o movimento Da matemática Moderna Foi identificado Pela expressão New Math Uma nova matemática Escolar Sendo também Recorrente a ideia De que o lançamento Do satélite soviético Sputnik Lembra lá atrás Que eu falei pra vocês E aí pega o livro O filme das meninas Lá Estrelas Estrelas além do tempo Né Em 57 Foi o fator Que desencadeou O movimento Da matemática moderna Lá Ó É isso que eu queria Ter trazido No outro Se ó Essa Esses artigos Extras aí Que eu prometo Trazer Colocar na base De vocês aí De acordo com o Klein O lançamento desse satélite Despertou nos norte-americanos A preocupação De que Com os avanços Tecnológicos Apresentados Os soviéticos Representantes Do socialismo Revelavam-se Uma ameaça A hegemonia Do capitalismo americano Cara Volta aqui Um slide O que a gente Falou aqui De uma escola Preocupada Com o social Uma teoria Voltada Para o marxismo O que eu vejo Aqui O movimento Da matemática Moderna Surgindo a partir Da preocupação Dos Estados Unidos Em se manter Em paridade Igualdade Com a União Soviética Por causa do lançamento Do satélite De uma corrida Que eles estavam perdendo Que era a corrida Do espaço E ainda nessa época Conforme menciona Valente aí Em uma das publicações Eu até trouxe Uma pergunta Que A representação Que vincula O surgimento Da matemática Moderna Ao lançamento Do Sputnik Tem origem Em um texto De autoria Do Oswaldo San Jorge Que é um cara Muito famoso Nessa época Do movimento Da matemática Moderna Publicado no Brasil Em 60 Na revista Atualidades Pedagógicas Intitulado Curso de Verão No qual O professor brasileiro Descreve sua experiência No curso Que realizou Nos Estados Unidos Então Oswaldo San Jorge Foi fazer o curso Nos Estados Unidos Em 1960 Aliás Antes Porque ele publicou Lá em 1960 Nessa revista Como é que O Valente Pesquisou A respeito Do Oswaldo San Jorge Será que Esse Valente É o Wagner Valente Se foi o Wagner Valente Provavelmente seja Eu não estou com a bibliografia Na mão aqui Mas o Wagner Valente Foi o meu professor Foi o meu professor De História Na PUC Wagner Valente Vou pesquisar Para ver se foi ele mesmo Wagner Valente Foi o meu professor De História Da Matemática Olha aí Que bacana Homenageando O meu professor No texto O Oswaldo San Jorge Cunhou uma das representações Que serão propagadas Nos estudos posteriores Sobre o que ficou conhecido Como o movimento Da matemática moderna O interesse Estadunidense Na modificação Dos programas E métodos De ensino De matemática E ciência Como fruto Da guerra fria Que maluco Cara Olha onde a gente Foi parar Aí eu faço essa pergunta Oi Olha onde a gente Foi parar Olha onde a etnomatemática Surge Em que contexto mundial Estava acontecendo Esse movimento Da etnomatemática Viu que polarização Que era Eu fiz uma brincadeira Aqui Ah, os anos 70 Eita Woodstock Janis Joplin Minha cadela Chama-se Janis Joplin Drogas Aqui a gente já não tinha Os Beatles Mas a gente tinha Um rock Inglês Fortíssimo E muita droga Envolvida Nessa época Aqui E anos 70 O movimento Da matemática moderna Teve seu apogeu Entre os anos 60 E 80 20 anos aí De movimento De matemática moderna Sendo que já Na década de 70 O movimento Começou a arrefecer Internacionalmente Inclusive no Brasil Um dos fatores Que contribuiu Com a intensificação Das críticas Ao movimento Da matemática moderna Foi publicação Em 76 Do livro O fracasso Da matemática moderna Uma tradução Do livro Why John Can't Add The Failure Of The New Math 10 Originalmente lançado Em 1973 Ano do nascimento Do professor Jefferson Pelo professor Norte-americano Morris Klein Klein foi identificado Por Miorin A bibliografia Tem que trazer Como um dos críticos Da matemática moderna Nos Estados Unidos Que combatia Os exageros Cometidos Por essa proposta Desde o início Dos anos 70 O exagero Tá no mecanicismo Né galera E aí Uma provocação A partir da década De 70 Então É a época Que tem início A abertura Do regime político Autoritário Instalado Em 64 Aqui no Brasil Não sou eu Que estou dizendo Tá Quem está dizendo É Veiga Lá em 2004 Tá É ele Que está dizendo Não fui eu Que disse Que teve Ditadura No Brasil Não Tá Tem gente Que nega Né Críticas Afirmando Que os conceitos Abstratos Não deveriam Ser explorados No nível Elementar Pois além De confundir A cabeça Dos alunos Estimulavam Sua aversão Pela matemática Então não se Trabalhava Com abstração Não se Trabalhava Com abstração Auxiliaram No declínio Das práticas Escolares Trazidas Pelo movimento Da matemática Moderna Este declínio Propiciou A emergência De movimentos Que passaram A valorizar Aspectos Socioculturais Não somente Na educação Matemática Mas também Na educação Em geral E aí Entra Um outro movimento Que é chamada Educação crítica Que passou a valorizar As relações Entre o professor E aluno Na sala de aula Para aqui Para aqui Para aqui E aí Talvez Patrícia Talvez seja Aqui o momento Talvez seja Nesse momento Talvez seja Esse o momento Em que Aquela ruptura Gigantesca Na forma De conduzir As aulas Na sala de aula Sai da matemática Mecanicista E entra Na matemática Em que Privilegia O que o aluno Tem a dizer Formas de conduzir O pensamento Do aluno No saber matemático E aí E aí Cara Eu acho Que eu vou Fazer um teste Matemático Com vocês Aqui Sem Sem caráter De avaliação Solta um eu Primeiro Quem está prestando Atenção Nesse trecho Da aula Que é importante Para mim E aí Vocês vão entender A diferença Entre o mecanicismo E o pensar sobre Estou dando spoiler Já do que eu vou fazer Mas solta um eu É um teste Agora Agora é um teste É um teste E aí É um teste Onde eu Preciso muito Mexer E sacudir Você como Professor de matemática Quem responde Para mim O que faria A partir daqui Procodile Rock Do Anton John Ano 70 Quem disse Para mim Como calcular As raízes Quem pode Explicar o procedimento O que você faria O que você faria Para me dar as raízes Por favor Ou como que você Explicaria Para o seu aluno Gente Perdão Não tem caráter Punitivo Estamos entre amigos Aqui Quem se arrisca Felipe O que você faria Felipe Vugo Wagner Rebeca O que você faria Arthur O que você faria Tainara O que você faria César Quais são as raízes Como é que você Explicaria para o seu aluno Como é que você Chega nas raízes Cauã Está todo mundo aqui Hoje Tem gente para caramba Aqui no Meet Hoje 12 11 Tainá 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 está tão quietinha Ali Tiago Pátia Vi E aí Coloquei vocês Uma saia justa Agora né E aí Quem se arrisca Só para vocês entenderem A diferença entre O caráter Mecanicista Da matemática Com a evolução Do pensamento Do abstrato Tudo mais Eu preciso desse exemplo Gente Alguém Se alguém falar Não sei Também serve Não sei resolver Serve também E aí Fica uma dica Para Num outro momento A gente ajudar E isso a faculdade Vai te dar Isso agora A faculdade vai te dar E olha Só para Contextualizar Eu dei esse exemplo Hoje de manhã Para a minha sala Uma turma De Química Uma turma de química Uma turma de química Engenharia química Caras que amam Contas Ô gente Ninguém Ninguém vai se arriscar É medo de errar? É medo de não saber? Professor está aqui Cara Estou aqui do lado de vocês Jefferson está aqui Vamos lá Não deixa para cair Uma situação Numa sala de aula Não pode ser pior Vem comigo Aí César Boa 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 Ô César Deixa eu te explicar Então vai Já que você é o cara É o cara da aula Olha lá Ele também É isso É isso que eu queria saber É isso que eu queria saber Ó Sabe o que a maioria De nós professores De nós professores Ia pedir para o nosso aluno Nesse momento Ele ia falar assim Ó Distribui aqui Faz a distributiva E depois Resolve o delta E o báscara Para mim Sim ou não O que vocês acham Sim É um caminho É um caminho Faz a distributiva Encontra O X1 e X2 Não é Professor Mas esse caminho Está errado Isso está errado O processo Eu vou discutir Com vocês O processo E aí entra Aí entra Uma frase minha Um professor de matemática Eu adquiri ao longo Da minha carreira Eu quero que vocês Parem para pensar Turma Faz o seu aluno Pensar O trabalho mecânico O trabalho braçal Dele Não é o mais importante Do que a forma Como ele pensa A forma como ele Exercita a matemática Eu óbvio que eu vou Talvez bater aí De frente com alguém Da didática Ou bater de frente Com alguém Da prática de ensino E não quero criar Nenhuma crítica A ninguém Na sua formação Mas vamos lá Para que serve O tal do X1 e X2 Quem é X1 e X2 O X1 e o X2 São os resultados Daquela grande fórmula Do delta e do báscara Que a gente fazia Quando era criança E fazia milhões de vezes Cara, vocês faziam muito Mas muito, muito, muito Eu estou falando De uma época Aqui no contexto Da etnomatemática Desse texto Que eu montei Para vocês Em que o mecanicismo Era relevante A gente enchia os cadernos Com essas contas Enchia Notava Os livros Vinham Um milhão Cara, eu leio Agora está me vindo A memória aqui Os livros Com colunas De exercícios Assim, ó Dá-lhe fazer exercício Dá-lhe fazer exercício Todos iguais Dá-lhe fazer exercício Pessoal Sabe como é que eu resolvo isso Para o meu aluno? Posso mostrar para vocês Aqui no Canvas, ó Sabe como é que eu resolvo isso? Assim, ó Era x menos 1 Que multiplica x menos 2 Ó Era 2 mesmo? Estou copiando certo Que eu sou desses Que eu erro É Olha aqui O que eu quero Que o meu aluno veja? Como é que eu ensino Isso para o meu aluno? Porque eu não quero Ele mecânico Eu quero ele pensando Olha aqui Existe uma multiplicação De dois números Cujo resultado é 0 Então vamos pensar Onde eu tenho Um produto 0 E não na forma De fazer a conta Muitos de vocês Iam falar para o seu aluno Faz isso aqui Ou até vocês fariam Faz isso aqui Então ia ficar x ao quadrado Menos 2x E talvez Tenha sido assim Que vocês aprenderam Menos x Mais 2 Igual a 0 E aí vão lá Reduz os termos semelhantes É isso que eu penso Da etnomatemática Gente É a matemática Da cultura do meu aluno A cultura que me formou Olha lá E aí Você vai fazer delta Cara Vocês cansaram de fazer isso na vida B ao quadrado E outra É assim mesmo Escreve Escreve a fórmula E começa B ao quadrado Menos 4a Vezes c Olha o tempo que eu estou levando Para fazer isso Eu não tenho um exemplo melhor Para te dar Do que essa década de 70 Fez com a gente Aí Patrícia Você vai falar A gente sabia nessa época A gente fazia isso A gente não sabia A gente era mecânico 9 Menos 8 Posso já Esse espacinho aqui 1 E aí Você vinha Para a fórmula do x Vou pedir perdão Vou passar por cima aqui Menos b Eu vou ganhar tempo aqui Tá Menos 3 Mais ou menos A raiz do delta E dividido por 2a Também vou ganhar aqui Isso a gente não era permitido fazer não Você tinha que copiar aqui embaixo Dividido por 2a Assim Por 2a Imagina que você vai colocar um parênteses Subir a linha Não, não, não Era a barra aqui embaixo Já era Quem vai ser meu x então? 3 Mais ou menos 1 Sobre 2 Raízes X1 4 Dividido por 2 X2 3 menos 1 2 Dividido por 2 Pessoal Todo o processo foi certo aqui Não foi? Cadê vocês aqui no MIT? Todo o processo foi certo? Solta um sim ou não pra mim, por favor Igual a 2, x2 igual a 1 Quem que tava fazendo isso aí? Nossa, cara Se eu tivesse olhado aqui Eu não tinha feito lá O César César Você foi brilhante aqui Agora volta na pergunta, meu irmão Volta na pergunta, ó Volta aqui Pergunta que eu te fiz Pode usar o do exemplo do campus? A pergunta que eu te fiz foi essa aqui, César Eu quero as raízes Da equação X menos 1, x menos 2 igual a 0 Sabe o que que te esqueceram De falar pra nós, César? E que eu insisto com o meu aluno nisso Isso aqui eu não permito mais que ele faça Não permito mais que ele faça Por quê? Porque ele tem que bater o olho aqui E saber o que que ele vai fazer, César Existe um produto de dois números Cujo resultado é 0 Onde que acontece isso? Quando o primeiro é 0 Ou quando o segundo é 0 Ou quando ambos são 0 Então o que que eu tenho que fazer? Eu só preciso descobrir Por quem eu troco esse x Pra que o primeiro parênteses dê 0 Alguma coisa menos 1 dá 0 Então quem é que eu devo colocar no lugar desse x? 1 Por que 1, professor? Porque se você colocar 1 aqui 1 menos 1 é 0 Tá, e x menos 2? Quem que eu devo colocar no lugar do x Pra que eu zere esse parênteses? Por que que eu quero zerar o parênteses? Porque o produto deu 0 Então pode ser que seja o 0 aqui Tá, então Se por acaso for o 0 aqui Ou o 0 aqui Por que que eu tenho que trocar o x? Por 2 Tá, e a sua segunda raiz é o 2 então Você descobriu as raízes da equação do segundo grau E não fez isso aqui E aí? E agora? E agora? Fale comigo Quanto tempo eu levei fazendo? Como que eu mostrei Como que eu mostrei A forma de pensar o que era A equação do segundo grau pro meu aluno? Como é que eu mostrei pra ele o que que eram as tais raízes? O que que ele tava buscando? E depois ele vai usar esse x1 e x2 Pra fazer desenho de parábola Que é onde cruza o eixo x E depois ele não tem a menor ideia Que é a relação com o 0 Que é justamente aquele 0 lá Que ele provou Que ele zerou O parênteses E aí? Solta um eu aí Se você entendeu o que eu fiz ali Se vocês quiserem analisar um pouco mais profundamente também O que eu fiz eu vou achar bacana Porque Delta e Bhaskara Todo mundo aqui aprendeu Acho que até os pais de vocês vão lembrar E vão lembrar porque fizeram muito Fizeram muito, muito, muito Era mecânico, era mecânico, era mecânico, era mecânico o tempo todo Agora nunca te ensinaram a pensar matematicamente Eu tô falando isso Porque eu também errei muito Como professor de matemática Hoje não Hoje não Hoje eu chego na faculdade Eu quase que proíbo o meu aluno de fazer isso aqui E quando ele recebe E quando ele recebe a conta pronta já assim, ó Eu tento Eu tento Assome produto Eu tento buscar um produto notável Olha lá Na verdade é essa linha que eu quero É a segunda, ó Eu quero dois números que multiplicados são dois E somados são três Que números ao mesmo tempo multiplicados dão dois e somados dão três? Um e dois Multiplica, dá dois, soma, dá três É o que o B e o C e o A estão me dizendo nesse momento A tal da soma e produto Só que assim É mais fácil É mais fácil eu pedir pro meu aluno Calma aí que eu me poguei ali É mais fácil eu pedir pro meu aluno fazer o Delta e o Báscara Encher o caderno de Delta e Báscara Muito mais difícil eu criar o processo de pensamento na cabeça dele E aí quando que eu uso Delta e Báscara? Quando eu não vejo nenhum recurso visível ali Que ele possa pensar a equação Gente, essa é a minha aula É a minha aula de matemática Quando eu dou matemática aplicada aqui na faculdade Ou quando eu tenho que revisar conceitos de matemática Dando cálculos ou outras disciplinas Que envolvam a equação de segundo grau Tudo bem? Solta aí alguma coisa Fala comigo, fala comigo Me deu um, bateu um desespero Fala comigo agora Falem comigo Conseguem entender a diferença entre o ser mecanicista E eu abstrair? É o que o meu slide tá tentando te dizer Eu consigo abstrair, cara Eu consigo fazer com que o meu aluno pense E não seja mecânico Professor, mas se ele fizer todos os Deltas Cem vezes, ele vai acertar Se você tentar fazer sobre o produto cem vezes Vai ter casos em que não vai dar Perfeito Não impede, não impede que ele faça o Delta Mas onde ele puder pensar a sobre o produto Onde ele puder encontrar aquelas raízes que fizeram Lá no começo Cara, eu consigo ensinar novas coisas pra ele nesse tempo Agora, quanto tempo eu quero que o meu aluno fique fazendo o Delta e Báscara na mão? Gente, quanto tempo vocês ficaram fazendo o Delta e Báscara na mão? Ok? Provoquei, né? Provoquei Nem era a minha intenção provocar Mas provoquei Cara, tá acabando aqui Algumas conexões, então Dessa Dessas ideias, cara Educação crítica traz Especificamente voltado Para a educação matemática É onde começa a surgir A tal da etnomatemática E a educação matemática crítica Etnomatemática e educação matemática crítica São dois corpos diferentes Que em vários momentos Tangenciam ali Em vários momentos Caminham juntos Se a gente pensar no que a gente fez Nessas aulas anteriores Eu te expliquei da importância da cultura Inserir o meu aluno na cultura dele Ou levar a matemática para a cultura do meu aluno E trazer para a matemática a cultura dele Tá? Então A etnomatemática e a educação matemática crítica Eu diria que são irmãs de mesma mãe ali Tá? Ok? Alguns nomes que eu trago Que são importantes para vocês pesquisarem aí Marilyn Frankenstein Arthur Paul Nos Estados Unidos Esse dinamarques aqui Vocês vão encontrar muita coisa dele Nos estudos de etnomatemática Nos artigos que eu vou sugerir para vocês O Olli Escovesmose Então Esses nomes aí são interessantes para mim Tá? Alguns deles vão aparecer mais que outros O Escovesmose Escovesmose Principalmente Pronto Aí eu termino aqui Com dois slides Só E vão tratar para mim Da Diferença De tratamento entre matemática acadêmica e matemática escolar Produções, tá? Produções E Uma retrospectiva histórica Das produções nessa época Para isso Eu trouxe aqui Acho que eu vou ter que compartilhar Acho que está compartilhado tudo, né? No meu computador Acredito que sim Eu queria que vocês olhassem E depois eu deixo À disposição O trabalho da Lusitânia Dallagnol E Facebook também É filha da PUC Assim como eu E ela fez um trabalho Estudo da arte De 2006 a 2016 De 6, 10 anos De pesquisa, tá? Cara, eu vejo doutorado Me dá até um arrepio Eu não sei se eu quero Não sei Não sei Nesse país aqui Eu não sei Não sei se vale a pena Banca examinadora dela Professor Sadô Professor que veio do Mali Foi meu professor A Bárbara Eu não lembro se a Bárbara Me deu aula Acho que não Cileda foi professora Minha também Ela assistia Ela era assistente do Do Sadô Bom, o que me interessa Está aqui, ó Na página 43 Padro da Retrospectiva histórica De conceitualização Da étnometemática Cara, eu não vou ler tudo Não tem sentido ler tudo Mas eu só quero Eu só quero Que vocês entendam O ano O ano Em que aconteceu A tal da publicação Tá bom? É pra isso que eu estou Chamando a atenção De vocês aqui Só pra que vocês Possam entender o ano O material dela Está protegido Eu não sei se eu consigo Fazer alguma alteração aqui Mas vamos lá Em 73 Sócio-matemática A matemática dos povos africanos Tá? Será que eu consigo? Não consigo, né? Não, se eu não consigo Não faz mal também Não vou brigar por isso, não Só queria fazer uma Um marca-texto aqui Não, é esse aqui Eu não vou conseguir Só queria usar um marca-texto Está protegido Mas só pra chamar atenção Eu vou subir ele inteiro No Canvas Aí você vai na página 43 Esse material Tá? Olha lá em 76 O professor Ubiratã Já começa a usar O termo etnomatemática Num congresso De educação matemática Lá na Alemanha Então em 76 Em 77 De novo o professor Ubiratã Usa o termo etnomatemática Em um simpósio Em Washington Que era onde ele estava Estudando E daí ele foi pra África Pra fazer o estudo dele Na África Tá? Em 82 Aí designa O próprio professor Ubiratã Designa de matemática espontânea A matemática desenvolvida Por povos na luta Pela sobrevivência Olha que pesado, né? E aí em 82 Tem muita publicação Ok? Aqui, me interessa Esse aqui, ó Me interessa demais Em 82 Foi escrito O livro Na vida 10 Na escola 0 Em 82 Eu lembro dessa Copa do Mundo Melhor seleção que eu já vi Quando pesquisaram E aí nesse ano Eu descobri que A gente pode odiar uma pessoa O nome dele é Paulo Rossi Então Esse livro Ele trata Meninos que eram Vendedores ambulantes Das ruas de Recife Cara, vocês tinham que ler esse livro Tem que ser leitura Obrigatória de vocês Eu tenho uma resenha dele Num artigo aqui Mas a resenha não é legal, não É legal ler o livro mesmo, tá? Ele é de 82 Na vida 10 Na escola 0 Bom, o que mais Que me chamou a atenção? Ó, Paulo Gers Esse aqui também é um nome Que vocês vão ver bastante Nas publicações Associadas à etnomatemática, tá? Matemática oprimida A matemática desenvolvida Nos países Subdesenvolvidos Vamos lá Um pouco mais pra frente Bom, aqui Anos Opa, opa Exagerei aqui Pgup aqui Anos e anos De publicação Mais um pgup Ah, tem mais alguma coisa aqui Que vai me chamar a atenção Aí tem os simpósios As reuniões TV Tem mais alguma coisa aqui Que eu quero mostrar pra vocês Marcelo Borba Aqui Marcelo Borba Tá na Unicamp Ou na Unesp agora Mas é um nome É um nome forte aí Na pós-graduação Pra quem quiser estudar, tá? Biografia Marcelo Borba É um cara muito, muito forte Em 88, cara Esse ano O professor Jefferson Estava Ele estava Em 88, 89, 90 Estava no primeiro ano Do ensino médio Eu fazia Senai Nessa época Exatamente Fazia Senai Nessa época Eu pegava treino Já trabalhava Eu comecei a gostar De matemática Olha que maluco, né? Comecei a gostar De matemática Porque eu tinha matemática Também no Senai E a matemática do Senai Era extremamente Forte Mecanicista Voltada praquilo que eles Realmente precisavam E eu já me destacava Em matemática Nessa época Por causa do Senai Que eu fazia Que era o Senai Na área de metalurgia Na Rede Ferroviária Federal Bom O mais recente Em 2002 Óbvio que o material Foi até 2016, né? Então a gente está falando de Quase 20 anos atrás O professor Ubiratã Então Definiu a etnomatemática Como o ambiente natural Social, cultural E imaginário De explicar, aprender, conhecer E lidar Com modos Estilos Artes Técnicas Vocês lembram da definição? O ambiente natural Social e cultural É o etno De explicar, aprender E conhecer É o matema As artes e técnicas Que ele chama de tica Bom Eu vou parar por aqui Eu queria mostrar Um outro quadro Mas isso pode ficar Para um outro momento Nesse quadro Ele fala Da retrospectiva Eu vou me despedir, tá? Falei que hoje Não era legal, né? Falei que hoje Era pesado Só um pouquinho Deixa eu pegar o comecinho Aqui, ó A retrospectiva Teórica E conceptualização Da etnomatemática Uma pena Que eu não consigo Esses quadros Só os quadros Para mandar para vocês Seria bom Quanto mais vocês Terem acesso Seria, tá? Deixa eu começar O processo De me despedir E aí? Cortou o áudio? Eu não sei o que Você ouviu agora, hein, Priscila? Mas eu já estou Me despedindo aqui De vocês Falem comigo Falem comigo Eu falei que era pesado, né? Falei que era um pouco pesado O Arthur que chegou hoje, hein? Falei que era um pouco pesado Aí envolveu teoria Leitura de slide Mas eu gostei Do enriquecimento Que vocês me trouxeram Vocês estão bem? Vocês estão bem? As outras não foi tão pesado não, viu, Arthur? Essa tinha que ser Porque eu tinha que contextualizar De onde vem, né? De onde a matemática A etnomatemática Aparece Vocês viram a confusão Que foi, cara? E o que teve de influência E o que era o mundo Naquele momento Então, é assim Não dá pra gente não olhar A Essa Grande luta de classes, né? Que se torna Importante no contexto da educação E uma luta que a Patrícia Acho que a Patrícia fala bem Numa luta que hoje está velada, né? Hoje não é nítida Mas ela está lá Ela existe E o seu aluno está lá E o seu aluno está esperando Alguma coisa de você Ok? Pessoal, presta atenção em mim aqui Rapidão Queria muito olhar pra vocês Queria muito olhar pra vocês No olho agora Aqui na câmera Quando eu trouxe a Eu vou me olhar aqui, vai Quando eu trouxe A expressão matemática lá Aí, Pri Quando eu trago a expressão matemática Pra vocês E peço pra vocês desenrolarem Eu faria isso muito na nossa aula Muito na lousa Eu queria muito ver vocês na lousa Eu quero ver vocês apresentando alguma coisa pra mim Eu quero ver vocês matematizando alguma coisa Por quê? Porque eu vou poder dar as dicas pra vocês Da postura Do segurar o giz Do corporal Do desenrolar da matemática Do pensamento matemático Como você poderia fazer aquilo de forma diferente Eu não quero mais Eu não quero ser o seu professor de didática Você já teve didática, provavelmente Mas eu tenho muito pra te ajudar Com dica Com informação Com conteúdo Com postura Com um monte de coisa Que vai além da etnomatemática Vocês fazem parte do meu ambiente cultural Vocês são o meu étnico Tá? E a técnica Um pouco da técnica Eu posso te dar Quando eu te trago aquela expressão Do segundo grau Pra você desenrolar Não era pra te constranger Muito pelo contrário Mas era pra te mostrar O que que vem Do mecanicismo Do que vem Para O abstrato Do pensamento Geral Que me tiraria Da forma mecânica De fazer a conta Fazer a conta mecanicamente Tá errado? Não Mas pra que que eu vou fazer A conta mecanicamente Se eu posso pedir Pro meu aluno pensar primeiro Ele entender O que eu quero perguntar Ele entender A situação Proposta Daquelas equações Ou daquela equação E a partir dali Eu posso pedir Pra ele fazer outras coisas Pra ele pensar a matemática De forma diferente Tá bom? Então em nenhum momento Foi pra constrangê-los Se você se sentiu assim Eu vou pedir desculpa Mas não foi pra isso Tá? Vou desligar a gravação Vocês estão muito quietos aí Eu sabia que ia ser pesado hoje Eu tô sentindo isso como uma Terminei a gravação aqui do campus, tá? Sentindo isso como uma crítica À minha aula Uma crítica velada Eu vou usar essa expressão Por muito tempo Vou subir a conferência No campus Mas ela fica lá 14 dias apenas Conferências Gente, não tem como escapar, né? Vocês Leitura de artigo Essas coisas todas aí Não tem muito como escapar, né? Precisa Precisa Posso falar tchau? E desejar um excelente feriado Pra vocês Vou encerrar a gravação aqui A gente só se despede agora Sem a gravação Estopei a gravação Vou tentar subir hoje ainda Então...